Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de pessoas, e dessa vez eles contabilizaram 3 milhões. A polícia civil não faz mais contagem, pelo que eu percebi, pelo que eu li, mas os dados... É a PM, é verdade. Os dados oficiais do evento é de 3 milhões, se eu não me engano. E ainda é muita gente, né? É muita gente. Você vê as fotos de cima, assim, a Paulista inteira ocupada com as duas vias, a consolação é meio assustadora, assim, tipo, é muita, muita gente. Tanto é que é reconhecida desde, sei lá, acho que 2011 e 2012 como a maior parada gay do mundo. Eu ainda acho, assim, quando a gente quiser derrubar o Temer de verdade, a gente organiza um protesto gay. E aí a gente consegue, finalmente, botar o número de pessoas que a gente precisa ali pra... Eu acho que... E um show da Anitta. E um show da Anitta, é isso? Faz um show da Anitta junto e já era. Mas uma coisa que eu achei muito bom, assim, eu não sei como era nos anos anteriores... Eu pensei numa coisa muito ruim agora. O quê? Prepara que agora é hora do Temer cair fora. Ah, por que que a gente não levou isso? Bom, eu gostei que você ficou vermelho. Porque eu tava cantando e eu tava pensando, eu tenho que cantar o fim agora. Porque o verso que eu encaixei é só no final, tá ligado? Eu não saberia começar. E aí, sabe quando você percebe que eu cometi um erro, mas eu não tenho como voltar? A montanha-russa ligou já. Você sobe no karaokê pra cantar e lá no Aria e eles falam, puta, no primeiro verso já tá... Só que você é o seu babaca que vai descer no meio, sabe? Mas não foi um erro, não. Foi um acerto. Inclusive, sei lá, pelo menos uns 10% das pessoas estavam fazendo algum tipo de manifesto contra o Temer, sabe? Isso é números oficiais do Henrique Sampaio que ele fez a conta. Não, a gente, tipo, olhando, assim... Exato! E esse é o problema. Eu vi muita... Muita gente do começo, do fim da parada, porque a gente esperava, a parada passava, a gente continuava vendo o resto, a gente viu muitos carros, trio, sei lá como eles chamam o nome oficial pra isso, mas... Trio? Trio, né? Trio. E tanto, sei lá, no começo quanto no fim da parada, a gente via catases, a gente via bottoms, tinha muita... Sabe, o tempo todo, na verdade. Você vê, o Brasil inteiro tá há muito tempo se manifestando contra o Temer. Você vê que... Isso tá muito presente em aglomerações, sabe? Henrique afirma que um a cada dez homossexuais quer o Temer. Um? Você falou 10%? Você falou 10%? Não, 10% se manifestando com algum tipo visível... 10% é um a cada dez. Não, não. Essa matemática tá errada dizendo com algum tipo de protesto visível, sabe? Visual contra o Temer, sabe? Então, um a cada dez saiu do armário em relação a querer o Temer fora. Sendo que ele só tem 4% de aprovação na população inteira, então, assim... É culpa só da comunidade gay. É essa a conclusão que a gente chega. Assim, eu tenho quase certeza de que 99,9% dos homossexuais querem o Temer. Eu imagino, né? É, bom. Pode ser 99,9%. Ou 100%? Eu consigo afirmar com muita... Não, não. Sabe por quê? Holiday existe. Mas ele tem... E ele não é. Ah, é verdade. Mas ele também não é a guia assumida, ué. É. Ele é a guia. Não, ué. A bandeira dele sou negro e homossexual e voto no Bolsonaro. É, sem coitadismo. Isso é loucura. Ele é, tipo, o único dentista que não recomenda oral beta, ligado? Então, os 9 lá, tipo assim, eu não. Pra mim é cogate. A gente tá falando de gays, a gente falou de oral. Tá, eu devia ter falado do veterinário que odeia whiskas. Sim, sim. Mas uma coisa legal que eu não sabia se tava rolando também nos outros anos é que a cada, sei lá, meia hora de som, porque o som é sempre tipo aquela... Bate cabelo total, né? Tirando quando é pop e tal. Ah, o Pablo tocou também, não foi? É, o Pablo do Vitória também. Eu acho que tava do Conita, se eu não me engano. Mas a cada meia hora eles baixavam som e falavam dados que são bastante chocantes sobre morte, sabe? Números oficiais de quantas pessoas transexuais morrem no Brasil. A média, a vida, a idade média de... A estimativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos. É assustador. É tipo a idade média, né? A idade média era por aí também. É como se você tivesse eliminado todas as possibilidades de avanço da medicina. Foi mais ou menos assim inventar a morfina. É, pois é. A morfina não salva a vida, só tira a dor. Você tá pensando na penicilina. 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 É que acaba com isso. Foi tipo quando inventaram cocaína. Ok. Eu não quero levar mais isso de... Mas eu achei bom isso, sabe? Porque tem... Não é só festa, sabe? É justamente lembrando pras pessoas que não é só celebração e festa. Porque tem muito caminho a seguir e tem muito... Não sei se você chegou a ver, o BuzzFeed fez uma matéria bem interessante. Sim, eu compartilhei essa matéria. Talvez tenha sido por isso que eu li. Sim. Aquela matéria foi boa porque... Eles tomei um susto primeiro? Por quê? Pela manchete? Ah, sim. É, porque eles são ironicos. Por que o Brasil não precisa de parada gay? Eu falei, what? É, isso parece ser um título de uma matéria que eu não ia querer ler. Então, mas é um clickbait assumido porque a matéria... Era mais o BuzzFeed, sabe? Eu conheço quem trabalha lá. Mas a matéria tem acho que essa pegada meio irônica justamente porque ele mostra usando como se fossem argumentos de pessoas que são contra sei lá, reconhecimento de direitos LGBT e tudo mais e mostrando justamente matérias e manchetes de jornais e coisas cotidianas que... Primeiro motivo. Claramente nenhum gay morre no Brasil pela sua orientação sexual. E aí embaixo é uma matéria a cada cinco minutos um gay morre. Entendi. Então daí é uma matéria interessante. Sim. Eu acho que foi justamente aproveitando também esse viés político da parada e esses dados que eles... Muitos dos dados que eles apontavam no meio da parada eram justamente esses dados que o próprio BuzzFeed utilizou para fazer essa matéria. Então foi um evento importante e bonito assim também, sabe? É sempre... Sei lá... A impressão que eu tinha de baderna, de muvuca que... Eu acho que sempre acontece quando você tem também aglomeração. Black blocks. Mas... Sei lá, eu não vi assim. Foi... Eu achei lindo o evento, sabe? Foi bem organizado e tirando esse momento de empurra-empurra por conta também, sabe? Sabe? Tipo da quantidade gigantesca e incontrolável de pessoas. Foi um evento muito, muito legal. Eu fui um pouco da bagunça mas é porque eu cheguei no fim. Ah, sim. Daí você vê só a sujeira. Só. E é uma coisa meio... Sei lá... E a galera tá perdida ali também. É, sim. O pessoal fica bêbado. E tem muito jovem, né? E jovem não tem muito controle de alta. Esses jovens... É um absurdo isso. Jovens pederastas... Acabam com a paulista. Mas o que eu acho curioso é que é uma coisa bem Brasil que a gente tem na parada. Por isso que ela é tão grande, assim. É uma coisa meio carnavalesca. É uma coisa de festa de rua. Sabe? As pessoas podem beber na rua. Elas têm muita liberdade aqui no Brasil. Então, vira... Acaba virando um pouco dessa sujeirada que a gente vê depois. Vira libertinagem, né? Ah, é óbvio. Tipo, as pessoas vão se beijar, vão se pegar. Vira carnaval. Quando tem muita gente e as pessoas celebrando diversidade, libert... Libertinagem? Celebrando a libertinagem que você tem direito no Brasil, sabe? Sei lá, isso vai rolar. É natural, sabe? Agora, se você pega, por exemplo, uma parada gay de outros... Parada LGBT de outros países, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, é totalmente contrário, assim. Tipo, as pessoas, elas assistem com aquelas... Aquelas barreiras de proteção mesmo, metálicas. Quase com a parada de ação de graças. É, exatamente. E tem bem menos... Cara, ainda tem a coisa que eles ficaram pedindo desculpa o tempo inteiro. Foi mal. No Canadá, ninguém bebe, por exemplo. Eles não podem beber na rua. Eu acho que nos Estados Unidos também... Nos Estados Unidos, eu sei que em Las Vegas você pode, mas não é normal você poder. Por isso que em todos os filmes você vê mendigo usando o saquinho marrom em volta da garrafa. Eu acho que nos Estados Unidos, na real, as pessoas encontram maneiras de beber, mas... É, mas você não pode carregar bebida na rua mesmo. É, então. E no Canadá, simplesmente as pessoas não bebem, porque se, sei lá, um guarda te pega embriagado na rua, ele pode te parar, ele pode levar muro. Você já quase tomou um outro assim, não foi, Teixeira? DJ walking. E atravessar fora da faixa. É, são duas infrações, né? É, e o cara é a exceção do Brasil, né? Então, e aqui a gente não tem essas coisas. Então, obviamente, se torna muito maior, se torna muito mais... Até mais diversa, sabe? Você vê uma diversidade muito grande de raça, de classe social, sabe? Então, de certa forma, é uma oportunidade única, assim, de ver tanto tipo de gente diferente, sabe? Uma variedade muito grande de pessoas. E é bem interessante. E tal qual a parada, nós não podemos parar. Vamos podcast, vai. Olá! Oi. Sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. De volta, né? Depois de uma semana de descanso. É verdade. Quinze dias após. Meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui com... Heitor De Paula. Henrique Sampaio. E a Carol Costa. Carol Costa. É a primeira vez que temos a vossa presença. Olá. Muito obrigada pelo convite. Por favor, antes de qualquer coisa, apresente-se. Da onde você é? O que você faz? Eu sou a Carol Costa. Eu trabalho no Higiene Brasil. Eu apresento o Daily Fix e também inscrevo para o site. Animal. É isso. Então... Bom, obrigado. Essa foi a Carol, gente. Até semana que vem. Mandem, mandem, mandem. Eu sou sagittariana. É para continuar. Pela grande participação que ela teve. Mas, enfim. O principal... Um dos grandes motivos da gente chamar a Carol aqui é porque você escreveu a análise... Eu vou direto para o assunto, tá? Ah, ok. Você escreveu a análise de Mulher Maravilha, certo? Sim. Do Higiene. E uma discussão que a gente teve no nosso último... Não, não foi no último Bilheteria. Foi no último Bilheteria. Foi no último Bilheteria? Enfim, no último Bilheteria foi muito em torno do filme que eu e o Heitor assistimos. Henrique, você teve a chance de assistir? Não, eu não sou muito fã de super-heróis, né? Então você teve a chance, mas desperdiçou isso, né? Não fez a lição de casa, né? Não, mas era a lição de casa? Ninguém gostou de fazer a lição de casa. A gente vai fazer um podcast especial sobre isso, cara. É uma lição de casa, porra. Enfim. E aí, em certo momento, a gente... A nossa discussão passou pela parte técnica do filme. Toda a história e por aí vai. E a gente chegou até a parte da representação feminina que o filme demonstra ali. E uma coisa que eu realmente a gente não queria fazer era ter uma discussão entre dois homens sobre o feminismo no filme. Mas aí eu puxei a discussão. O Heitor é muito legal. Enfim, e aí eu prometi que eu queria trazer de volta esse assunto porque eu acho que é muito mais importante a gente ter mais vozes falando a respeito disso. Ainda mais com alguém com direito de causa. Não é direito de causa. Como é que chama ele? Propriedade. Propriedade. Isso, propriedade. Argumento de autoridade? Também. Nossa, que técnico. Não é aqui. Ele fez letras. Não, isso foi... Nossa, mas argumento de autoridade é muito aula de redação do cursinho. Você fez cursinho? Sim, sim. Mas vocês nunca tinham um exemplo assim de ah, minha avó disse que eu sou bonito. Mas sua avó não é argumento de autoridade. Eu sinto muito. Ah, não. Não, também não. Não. Mas enfim. E aí a gente chamou. Então é o seguinte. Primeira coisa. O que você achou do filme de uma maneira geral? Só pra gente entender como que funciona. Eu gostei. Eu não sei se você pretende falar das questões técnicas aqui também. Tem muita coisa que eu não concordo que eu não gostei e tudo mais. Pode falar também que eu queria ser um filme. Mas eu acho um filme ok. Eu não acho que é sei lá uma coisa tão assim não digo que foi superestimado mas eu acho que tem tem esses pontos positivos esses pontos negativos acho que por ser o primeiro filme de super heroína que a gente recebe tá ok. Eu acho que o risco de ser algo ruim é ser muito... Não esquece nada da mulher gato, cara. Ela não é super. Então, e ela também ela é... E ela não é considerada heroína também, né? Ah, não? Não, ela é vilã no máximo anti-herói. É. Ok. Ok, justo. Mas acho que super, super... Ah, não, teve um filme da Supergirl, né? Nos anos 80. Ah, teve? Teve. Eu descobri depois de falar sobre Mulher Maravilha. Nem conta, nem conta. Pelo menos... Bom, na atualidade é o maior e eu acho que o risco de ser algo ruim era muito, muito maior então, não sei, eu não sei. Ainda mais sendo um filme da DC, né? Então, né? Esse pequeno detalhe também, né? Mas eu não saí decepcionada do cinema que era o meu medo. E aí, depois que você assistiu o filme tá toda a parte técnica e por aí vai, tá ok. Só pra deixar claro tipo, o Heitor gostou bastante, né? Eu gostei. Gostou. Eu não diria bastante, eu gostei. Eu achei um bom filme. Gostou. E achei divertido. É, eu não gostei nada. Eu achei ele bem, bem, bem fraco. Mas o Teixeira odeia as coisas legais da vida. Filhotinhos de cachorro, pirulitos. O que é bom ter esses comprapontos, assim? Ah, depois de tantos anos lá do Teixeira. Uma hora é só uma úlcera que eu causo. Mas, de qualquer maneira, eu não gostei muito. Mas aí, então vamos direto pro o grande elefante na sala que é a representação feminina. E a discussão foi o Heitor acha que tem uma representação ok? Certo? Não, é. O ponto é que você achava que o filme era machista. E eu digo que não. Qual que é o ponto? Exato. E aí o que acontece é, depois de todo esse tempo que a gente gravou e eu fui ler mais coisas, eu chego aqui para falar que não vai haver discussão porque eu não consigo manter a minha argumentação de que ele é machista. Eu acho que ele tem uma representação às vezes mais fraca do que eu esperaria. Ele não é tão crítico quanto eu acho que ele poderia ser. Não é nem que ele deveria, mas que ele poderia ser. Mas lendo muitas coisas, muitas análises por aí vai, ficou mais claro para mim alguns pontos que até então eles estavam muito nebulosos do tipo, só repetindo pontos que a gente já falou no outro podcast, mas que quando ela chega em Londres o tempo inteiro ela é guiada pelo... Como é que é o nome? Steve? É o Steve Trevor. Isso. Ela é guiada pelo Steve de fato com uma mão na cintura dela ou até mesmo quando ela entra na sala de guerra que é o lugar dela ali e ela é rapidamente silenciada pelas pessoas e tirada da sala. E isso aqui no momento é que não deixou muito... Como assim? Que sala de guerra lá em Londres mesmo se diz? Então isso tinha me deixado muito incomodado. Mas depois que eu li tanto a respeito eu acho que só ficou meio... Ok, eu entendi o que o filme está querendo representar que é mais uma mulher entendendo o meio no qual ela está não existe isso para ela do feminismo do machismo não existe nada para ela tudo são iguais então ela não entra em uma discussão que eu acho que caberia. Como que você enxerga esses pontos ou o filme de uma maneira geral? Eu entendo o que você falou em algum momento aqui que você citou de... Esperava que fosse um pouco mais crítico talvez. Então depende a crítica no filme ela é colocada muito junto com a sátira e a gente vê a crítica mesmo nos momentos engraçados que é justamente o alívio cômico que o filme dá que a gente não está acostumado a ver nos filmes da DC que eu achei um ponto positivo falando do universo de filmes da DC mas que é aquela coisa de ela às vezes dar uma tiradinha no Steve dele falar alguma coisinha e ela tipo não, não preciso de você ou então aquela cena do bar em que todo mundo acha, sei lá ela está lá no meio dos caras aí vai ter uma briga e ela que parte para cima ou quando ela conhece também a Eta Candy que é a secretária do Steve que ela começa a ter umas discussões com a Eta do tipo ah, mas é isso que vocês usam para a guerra e a mulher está falando de moda ah, é moda é quase isso e umas brincadeirinhas assim que a crítica ela está ela não está lá ela está lá para incomodar de uma forma engraçada então você dá aquela risada mas tem uma cutucada também uma coisa que eu achei curiosa quando eu assisti eu assisti na sessão de imprensa mesmo na cabine e naquela cena em que ela fala que os homens que as mulheres não precisam dos homens só precisam para se reproduzir não para para o prazer porque ela leu um livro mas foi engraçado tanto de homem que eu vi rindo quanto de risada que muito mais do que de mulheres que estavam na sala e não que isso queira dizer alguma coisa mas assim você vê que tipo é pelo humor é pelo humor mas assim deu uma cutucadinha que todo mundo sei lá acho que é muito mais fácil de aceitar eu não acho que todo filme também só porque é um filme de uma super heroína tem que entrar com uma crítica muito forte dela criticando porque isso aí também então tipo para a mulher entrar e falar desse assunto ela só pode falar quando ela está lutando por ela mesma ela não pode não pode simplesmente ser um filme de super heroína leve divertido que todo mundo vai gostar em que ela é uma uma heroína abdés e tipo ok precisa sempre ter o assunto se o Pantera Negra não for um manifesto sobre o racismo ele vai ser um filme ruim sabe e é quase você colocar uma responsabilidade que todos os outros filmes não tem do tipo Vingadores não tinha responsabilidade de falar sobre movimento social nenhum e sendo que a maior das pessoas ignoraram como sei lá a Viúva Negra era tratada como Donzela em perigo em certo momento da história tem até um e-mail que acho que a gente pode ler antes da sessão de e-mail que eu abordo um pouquinho sobre isso mas eu conversei um pouquinho com a Aline do Minas Nerds no Twitter que ela fala sobre isso justamente assim o Mulher Maravilha ele tinha o desafio de não ser só um filme bom ele também tinha que ser um filme que representava todas as causas femininas do século XX e sobre ele também pendia o futuro de todos os filmes de heroínas também é uma tarefa impossível para um único filme e o mais louco é que apesar de tudo parece que ele teve sucesso na maior parte dessas tarefas o filme está tendo sucesso comercial enorme na bilheteria acho que é o mais rentável da DC porque ele tem um box office gigantesco ele bateu uma pá de filme e eu acho que ele é o mais rentável de lançamento e é curioso esse ponto porque eu percebi depois da gente ter a discussão também que em certa maneira ter tido a discussão em si também mostra a maneira como você acaba enxergando o filme de uma maneira diferente sabe porque a gente não falou sobre isso quando a gente viu Capitão América 3 a gente não falou sobre isso quando a gente viu Gordinhos da Galáxia 2 que eu não assisti mas pelo que eu entendo eu tenho um pouquinho também de problema em relação ao protagonismo feminino da moça verde da Gamora ou da Nébola? qual é a verde? é a Gamora pelo que eu entendo eu não vi o filme eu não posso falar em primeira mão e aí ao mesmo tempo Mulher Maravilha é dissecado sobre isso sabe e às vezes quase deixando em segundo patamar as lutas de ação as cenas de ação legais como se fossem essas cenas de comédia boas e eu fui ver a cena do barco foi meio que improvisada inteira entre o Capitão Kirk e a Gal Gadot parece que teve bastante improviso eu só fui lembrar que é o Capitão Kirk quando eu vi um sketch dele no Saturday Night Live que é boa essa sketch e aí eu fiquei ah é verdade eu já tinha te visto em algum lugar não tinha lembrado eu gosto desse ator ele é o Capitão Kirk dele é legal e ele faz um filme também sobre um vírus que matou quase todo mundo na Terra que é legal também qual? é um que é ele e mais três pessoas dirigindo num carro e eles encontram um cara do Law & Order Special Victims Unit que tem uma filha que tá doente e ele não quer pegar ninguém porque se você encostar em alguém doente você vai ficar doente nossa mas é bom parece meio sessão da tarde é ok não é incrível mas é ok então mas a obra original os quadrinhos originais a série do Mulher Maravilha ela já tinha algum tipo de comentário feminista? já ela nasceu por isso então e eu acho que faz sentido que o filme carregue isso até por infidelidade às obras originais e ao mesmo tempo a gente vive um momento no qual discute-se muito feminismo igualdade e eu acho que acaba sendo inevitável esse tipo de abordagem pra esse filme e esse diálogo em torno dele então a gente vai acabar olhando mais pra como o filme aborda isso e o que ele representa nesse momento eu acho que é inevitável eu acho importante inclusive esse diálogo que tá rolando é que assim eu acho ia ser inevitável a gente esbarrar nisso justamente por ser uma personagem que nasceu com essa ideia por ser um filme vou colocar como o primeiro filme de super heroína pelo menos recente blockbuster e tudo mais a gente ia acabar esbarrando nesse negócio do protagonismo feminino o que eu acho que é complicado é que assim a gente achar que vai ter um filme com uma mulher protagonista só pra poder falar desses assuntos acaba sendo bem machista também sabe pensar que então ela só tá ali pra falar dos ideais não é porque ela é uma boa heroína não é porque a personagem dela não é forte o suficiente entendeu acho que essa que é a questão é muito delicado a gente precisa sim falar de questões de gênero falar de tudo isso que é um assunto em pauta que não tem que morrer nem nada só que também é legal você ver que um filme é apresentado de uma forma que esse não é o foco o foco não é isso o foco é mostrar quem é é uma história o filme é uma história de origem da Mulher Maravilha mostrar quem ela é se tem essas lutas se tem essa questão em volta tipo ótimo porque precisava ter mas eu acho que ia ser muito negativo também a gente só olhar pra esse filme como ah então agora a gente tá falando do protagonismo feminino ponto não também é da questão de uma super heroína porque ela não é só porque aí que entra a questão a gente tem que falar porque ela é mulher será que a gente estaria discutindo se simplesmente não tivesse todas essas questões tipo quanto ela é forte quanto ela é como personagem mesmo é aquela coisa de tipo colocar a mulher só pra falar desse assunto dela não ela também a mulher maravilha também tem a questão da força dos ideais ela tava no meio da guerra ela tava lutando contra a guerra e eu digo contra a guerra porque essa é a ideia geral né sem dar spoilers aqui mas ela é extremamente similar ao super homem em diversos ideais dela né de bondade de amor fraternidade tanto que as cores dela ainda eram bandeira americana né as cores originais igual você falou né é tipo sei lá você trabalha num meio no qual existe um certo não sei se dá pra dizer existe machismo no meio de games sabe muito fortemente não mentira mas eu digo no meio de jornalismo de games a gente tá acho que buscando uma igualdade a gente vê mais mulheres trabalhando com games mas ainda assim é muito comum por exemplo sei lá rola uma mesa redonda sobre jornalismo de games daí fazem uma parte só sobre ah mulheres que trabalham com videogames sabe e daí sabe você pode receber esse tipo de convite sabe como é se uma mulher trabalhando no meio de videogames eu acho que assim é válido mas ao mesmo tempo se você só receber esse tipo de convite você percebe o quão as pessoas na verdade não estão olhando pro seu trabalho como um todo estão vendo apenas esse ponto da mulher trabalhando com videogames isso não deixa de ser machismo sabe exatamente então eu acho que é exatamente o mesmo ponto que você falou de reconhecer a mulher no meio como um todo independente de gênero mas justamente reconhecendo o trabalho dela o papel dela naquele naquele meio impede igualdade com o homem sabe então eu acho que é isso que você falou tem tudo a ver exatamente isso que eu quis dizer com o filme porque por isso que as questões de gênero eu acho que é importante elas estarem ali mas eu gosto da forma que elas foram colocadas isso de colocar junto com o humor de colocar de uma forma não porque isso torna mais leve não é porque o humor tira a seriedade e simplesmente não tem valor o que foi colocado mas você vê que é uma coisa que tá muito acompanha em toda jornada ali da Diana acompanha essa questão do gênero do quanto pra ela você vê assim coisas pequenas falando da fotografia por exemplo quando ela sai da ilha de Temisira Temísera enfim que ela vai pra Londres é um choque a ilha é total cristalina aquele negócio bonito quando ela chega no que ela considera terra dos homens é um negócio horrível cinza esquisito e ela mostra e aí ela começa você começa a ver essa tipo inocência dela tanto que já é da personagem que a Diana tem todas essas questões de conseguir conciliar essa parte dela mais passional essa parte mais pela justiça pelo amor pela bondade junto com uma parte mais não eu tenho que lutar eu tenho que colocar a mão no sangue mesmo e assim e também com essa questão do que é essa descoberta do mundo que é uma ela veio de uma ilha só de mulheres em que todas as mulheres são iguais e guerreiras e fortes e elas são treinadas pra isso ela mesmo ela vê tanto na cena do bar que eu falei que ela começa a brigar com os caras você vê que ela pra ela é uma coisa super simples sair, brigar sair como uma guerreira mesmo e pros caras já é uma coisa totalmente diferente então essa questão do gênero acompanha ela o tempo inteiro desde que ela chega em Londres quando ela se depara com a Aita Candy que tipo a Aita é a secretária do Steve e ela é totalmente submissa e aí ela até brinca isso daí é escravidão onde eu vim isso daí é escravidão e ela ah gostei dela então são tipo umas jogadinhas assim que você percebe a força dela sem precisar ficar cutucando toda hora quando ela entra na sala de guerra que ela é silenciada mas eu acho que não é o que acontece entendeu isso acaba sendo uma forma de crítica também ela chegar lá e falar não eu sei o que está acontecendo eu falo essas línguas eu entendo o que acontece aqui e os caras não darem atenção é o que acontece é o que acontece quando a gente vai numa mesa de bar e começa a falar sobre um assunto e só tem uma menina falando de algum modo acaba rolando um silenciamento e ela sai dali revoltada e ela demonstra isso então acho que essa parte da discussão do papel da mulher do que que é tanto que ela também precisa adequar as roupas nada mais é que aquela metáfora de uma mulher tentando se adequar à sociedade machista da época no caso da Mulher Maravilha da Diana ela vem de uma ilha em que ela não sabia ela não fazia ideia ela não cresceu com aquilo vendo aquilo então é uma coisa muito mais brusca parece quase uma castração dela de certa maneira porque elimina tudo que ela era até então tem que se conformar isso daqui ela meio que se esconde em alguns momentos ela se mostra quando ela está lá no beco que ela luta que ela defende o Steve ela acaba mostrando que ela ainda é quem ela era na ilha mas que ela está numa sociedade em que ela tem que se esconder em que ela tem que se vestir de uma forma adequada em que ela tem sei lá que ela vai ter situações em que os caras vão chegar e falar mas você vai lutar você vai para a guerra ela não sou eu sim então eu acho que acaba sendo uma coisa que a gente passa sempre entendeu e eu gostei do fato de ser colocado assim de ser colocado ali com humor mas aquele humor que cutuca que você fala é realmente olha aí foi engraçado isso quando ela compara a roupa é de coisa são frases curtas sabe frases pequenas essa parte do cara que ela fala mas a gente não precisa de vocês ou então quando ela pergunta para a Eta mas é isso que vocês usam para lutar e a Eta fica tipo nossa gente lutar então você vê muito essas diferenças entre ela e o mundo real acaba servindo de crítica de uma forma leve e de uma forma muito natural entendeu então eu acho que foi bacana colocar desse modo porque no fim das contas a gente também tem que olhar para a parte de Mulher Maravilha personagem de heroína de como foram as cenas de luta de como foi aí a gente esbarra nas questões técnicas tipo e os vilões foram legais ela conseguiu dar conta então aí a gente vai na parte que a gente faria com qualquer outro filme seja uma super heroína protagonizando ou não e aí a gente fica muito ruim como eu falei eu consigo entender o que o filme queria fazer com a Doutora Veneno é isso que ela chama? Doutora Veneno eu consigo entender tanto que quando ela ela tem uma coisa de timidez e fechada em si a prótese que ela usa no rosto para esconder o rosto dela tem a ver com ela escondendo no mundo tem a ver com ela encontrando apoio naquele general que está incentivando ela quando não vê ninguém e isso é representado pela cena da festa em que o Steve vem chavecá-la e funciona até que ele percebe que ele olha para a mulher apolínicamente perfeita que está vindo ali na direção e isso quebra todo o encanto ela vai embora é que eu acho que o filme tem uma espada nas costas e ninguém percebeu mas você viu que tem várias garotas fazendo isso de verdade dando certo né botando facas e espadas nas costas com vestido e dá para esconder e está virando meio moda então uma pessoa usou uma espada levemente menor e deu certo não sei gente não faço isso em casa não saiam reproduzindo o que vocês veem no filme mas o testaram em total dá para esconder uma espada daquele jeito eu imagino que dá mas ninguém percebeu que eu achei muito bizarro é porque está super aberto então tem uns deslizes tipo onde foi para a porra do navio que navio quando chega quando rola a primeira luta dentro da ilha é os nazistas chegando com um navio com um porta-aviões e o navio entra e vê a ilha só que daí desembarcam sei lá dois barquinhos ah não tinha mais gente que dois barquinhos não enfim três barquinhos mas o barco gigante com morteiros e antiaéreos eu não tinha pensado nisso é o tipo de coisa que você perdoa eu acho que é só ser chato você não perdoa não ah droga eu achei que esse argumento não mas tem umas coisas assim se você pensar aquela hora que ela protege aquela cidade destruída que mano eles estão no meio da guerra e no dia seguinte eles estão lá brindando cheio de comida e bebida e você fala mas onde surgiu isso cara vocês estavam morrendo de fome tinha galera na trincheira mas ah tem tem uns deslizes assim bem tem complicados e falando da vilã realmente na verdade de todos eles né tem umas cenas bem bizarras assim aquela risada depois da máscara é vergonha é vergonha peraí por que isso aconteceu na hora que eu vi aquilo eu falei meu Deus é tipo mostrar o castelo rá-tim-bum o doutor abobrinha e falar não foi muito o doutor abobrinha aquilo é incompreensível mas assim eu total entendo que é isso que queriam fazer com o doutor veneno mas tornar uma coisa caricata assim não não o arco dela sabe da dor pessoal dela a impressão que ele deu foi que eles queriam isso mas você tem que cavar fundo pra encontrar as dicas ali no filme assim não 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 tá lá mas qual filme de super herói vocês acham que tem um vilão realmente bom pode ser sério pode Jessica Jones é que eu não assisti Jessica Jones é é mas ele tá chato né também eu só assisti inclusive porque eu sabia que não era caricato não era sobre justiça não era sobre os mesmos valores de super heróis tradicionais assim e eu acho ele muito bem construído justamente a eu acho ele muito bem construído justamente porque eles exploram a relação dele com ela o jogo de abuso de poder que existe ali então a construção dele tem tudo tem tudo a ver com a protagonista ele tem uma base assim você entende né tipo ele não que você concorde ou qualquer coisa mas você entende o que tá acontecendo ali com a doutora Veneno ou com o mesmo general Ludendorff general isso é o muito 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 tipo até o que a gente pode falar pode falar pode falar Deus da Guerra é você não entende assim tá tudo bem é o Deus da Guerra na verdade o ator o ator acho que agora a gente deu spoiler de novo puta esse foi muito pior do que o Aris tá ligado puta que merda Matheus marca o tempo pra botar um bip Matheus eu falhei nessa desculpa mas é então ele tudo bem você fica com a desculpa de ah ele é o Deus da Guerra você não entende motivações você não entende como foi parar ali você não entende nada mas agora é porque eu argumentaria que assim existem só dois heróis que tem bons vilões com profundidade suficiente pra você criar alguma história pra acreditar nas convicções deles o Batman e o Homem-Aranha são os únicos dois heróis que tem bons vilões o Homem-Aranha tem uma gama legal de vilões entre o Doente Verde a maneira como talvez o segundo Doente Verde tenha mais motivação pelo fato de que ele tá sempre vivendo a sombra do pai e aí ele vê o Homem-Aranha derrotando e o Batman vai a gente entra no Coringa como sempre mas duas caras tem uma profundidade legal também desde que você trate de maneira não caricata obviamente os outros heróis tudo bem que eu não conheço nenhum tão profundamente sei lá eu gosto do Bizarro no Super-Homem mas tipo eu acho que é mais difícil explorar explorados num filme especialmente num filme que também tá contando a história de origem do herói você tem que estabelecer o herói ali e ainda estabelecer vilão é super difícil tanto que no Capitão América 3 isso que eu ia falar o motivo dele é muito bom o plano dele é uma piada o plano dele não faz nem minimamente sentido sim mas até aí é um ser humano tentando derrubar deusas é mas a maneira não tinha como aquele plano dar certo de qualquer maneira mas era e aí tudo bem o Rick deu o exemplo da série mas tem algum filme que vocês lembram que você falou cara esse vilão tava fudido e talvez alguns gostem do Heath Ledger como Coringa eu gosto muito eu não gosto dos filmes do Batman do Nolan ponto aí você fala que eu que não gosto de nada é eu gosto de coisas boas fica claro isso eu gosto do Coringa do Mark Hamill no videogame? não desenho animado também é que eu nunca assisti no desenho você nunca viu esse desenho? eu vi mas ele era dublado ah tá ok eu achei que você tava falando que você não conhecia o Coringa do desenho não eu conheço isso mas eu conheço ele dublado em PTBR eu nunca vi e aí nisso que eu sinto também que é mais normal terem vilões não tão legais do que então mas será que se eles focassem simplesmente no Ares tirasse o Doutor Veneno tirasse o General tipo tivesse o Ares do começo ao fim até porque quando ela tá na ilha que a mãe dela conta a história você entende quem não conhece isso é uma coisa boa você não assistiu o filme mas assim quem não conhece da história da Mulher Maravilha ou qualquer coisa não vai ter dificuldade nenhuma pra entender o que que acontece ali porque tem uma hora que é isso é assim didaticamente explicado mesmo ela senta e conta uma historinha pra criança e fala e você entende que tipo o Ares tem tinha ciúmes do pai e aí por isso ele quer matar ele mata todos os deuses e tudo mais e aí ele vem pra terra pra causar o caos e as Amazonas estão lá justamente pra proteger pra trazer paz e justiça a humanidade ok então mas aí faz sentido ele é um vilão que tipo casa com a história dela com a história das Amazonas aí você entende tipo ter uma ilha que tem as Amazonas que elas estão ali realmente o grande mal é o Ares e elas estão ali pra combater isso de algum modo e sabe tem e ela sai quando a Diana sai da ilha ela já sai falando não tô indo pra combater o Ares aí todo mundo acha uma piada porque é um deus e eles estão indo no meio da guerra e tudo mais então será que se não tivesse esses outros vilões ficassem só focando nele de algum modo combate com ele porque quando acontece isso realmente acontece eu achei tão ruim é então é uma aposta o que a gente chamou de luta Dragon Ball eu nem achei ruim o que eu achei ruim foi o filme achar que você como espectador já não tinha presumido quem é o Ares desde a primeira vez que ele apareceu no filme ah não eu não tinha ah não eu ficava torcendo pra caralho que fosse a Doutora Veneno ah não eu já sabia desde o começo quem era e mesmo que não tivesse foi uma surpresa não quando aconteceu foi uma coisa então exato não e ele aparece assim você fala sério é isso então é mas quando ele quando ele faz não não mas eu acho que esse é de novo Teixeira puta merda ele já avisou lá que vai ter ele já vai avisar não vai as pessoas que estão aqui agora não ele ia botar um blip pra tipo tapar o que a gente falou ah é vai ter que colocar vai ter mais um então então não vai nem fazer sentido a piada que eu ia fazer então deixa pra lá mas sabe o que me broxou totalmente nessa nesse momento porque não vai dar spoiler que eu dei agora não não vou dar spoiler acontece algumas coisas lá e ela tá sem a espada godkiller que até então era um negócio que ela tava pegando é e e ela tá sem a espada porque acontece uma coisa lá a espada não tá nas mãos dela aí o o grande né Ares aparece e aí eu pensei caramba agora vai ser uma super luta assim que eles vão sabe porque ela olha assim pra espanhol a espada a espada tá longe ela olha pra ele tipo meu deus aí tem um corte e quando volta ela tá usando a espada na mão ué ela foi buscar mas gente é ridículo eu não tô tentando defender a impressão que me dá é claramente uma cena que foi cortada eu acho que foi erro de edição foi um deslize ali na sequência porque foi engraçado ela voltando pra cena rapidinho parecia quase comédia tipo esqueci meu próprio e voltou lá rapidinho e o cara ficou lá parado tipo ela saiu da frente dele ele ficou lá tipo não deixa ela voltar com a espada ela quer me matar né deixa ela voltar com a espada deixa eu deixar ela pegar não tem problema vamos lá vamos brincar nem se ela pegasse o laço dá um sei lá joga o laço pega a espada e o laço é tão da hora nesse filme é muito e eu não achei que ela usou tanto quanto poderia eu acho que tipo ficou um foco muito grande na espada que aí também pra não dar spoiler depois a gente entende o que acontece ali em volta disso qual o conceito em volta disso mas eu acho que ela poderia ter usado mais os outros sei lá os outros poderes assim dela é ela tinha que dar muita rasteira eu entendi nesse filme que ela aprendeu a dar rasteira logo antes de sair da ilha e é isso que ela faz a porra do filme eu não lembro ela só dá rasteira ela sai deslizando pelo chão dá rasteira a alguém até a hora que alguém eu assisti ou então é só levantar o pé quando ela aparecer e ela nunca mais vai ganhar de ninguém eu não lembro dela dar tanta rasteira ela só faz isso eu lembro dela usar o chicote eu lembro dela usar o chicote não o laço eu tô imaginando uma cena sei lá de Hermes e Renato de tanta rasteira se você levantar o pé a patroa que bate na empregada sabe que dá uma foto eu tô imaginando isso o filme acabou de ficar muito melhor ainda repete então toma toma mas pá é tipo você acabou de começar a jogar se te faz ser prendendo da Hadouken é isso que você ia fazer é Hadouken pra caralho e aí é o que ela faz mas vocês não lembram nossa não presta atenção era o tempo inteiro tanto que eu tava assistindo com a minha namorada do lado eu ficava olha lá arrastei arrastei da vida não tem nem tanta cena de luta assim tem o suficiente pra eu gravar quantas rasteiras ela dá são oito vocês se incomodaram com as câmeras lentas? você contou? não com as câmeras lentas não eu me incomodei com alguns shots do tipo quando ela tá quando ela tá no meio com o chroma key claramente no fundo e aí parece que vai subir L'Oreal sabe? tipo porque aí era só meio brega mas por exemplo quando ela vai pra Newman's Land que é pra ser uma cena de imposição eu só achei meio brega a composição mas aí logo em seguida quando ela começa a escorrer o que acontece em Newman's Land eu achei muito, muito da hora sabe? assim que ela levanta da trincheira e fala não é aquela cena é meio tipo inicialmente brega depois é muito da hora é brega é aquela coisa de deixar o manto cair e ela ir subindo é meio breguinha assim tem essas tem muito cena de comercial de shampoo mesmo mas a câmera lenta não me incomodou tanto apesar de que parece um pouquinho a gente tem que manter uma coesão de tom por ser Zack Snyder o universo dele e tal um pouquinho porque o próprio chroma key com sei lá tudo meio sei lá crepúsculo poluído né é mais ou menos o tom da cor eles jogaram muito como é aquele jogo do do Xbox é essa referência super minha avó perguntando alguma coisa aquele jogo da série caralho o Gears of War ah tá é tudo marrom isso que eu queria dizer é do tipo sabe crepúsculo sujo e aí meio que é o tom do Zack Snyder mantém ali mas eu sinto que tem identidade própria o suficiente eu gostei eu vi muita gente reclamando de câmera lenta de achar excessivo mas eu acho que não acho que explicou bem ali era nos momentos de luta se eu entendi o que estava acontecendo e as lutas das amazonas na ilha pra mim tá num dos pontos altos do filme eu achei bem legal mesmo aí eu acho que é uma coisa legal da representatividade feminina porque não precisava ali não tem discussão ali não tem nenhuma discussão ninguém tá falando de gênero até porque nem tem homem na ilha como se elas nem soubessem direito o que é isso mas você vê uma representação muito bacana de mulheres muito fortes que lutam e que elas têm ideais e que elas são inteiramente disciplinadas não tem nada daquela coisa de frágil de sei lá não você olha você fica com medo cara e eu acho que é isso que é legal é isso que é bacana você olhar sem precisar discutir sabe não é esse tipo de representação que a gente espera cara são amazonas elas são guerreiras é isso que é legal e mesmo quando ele chega na ilha também tem tem umas cenas assim que você vê que elas dominam muito né que é o espaço delas que elas apresentam bem mas enfim voltando pro câmera lenta que eu lembrei da ilha mas eu não achei também que foi excessivo porque por exemplo eu lembro de Watchmen me incomodar profundamente a quantidade de cenas de ação em câmera lenta é bom eu não gosto nada desse filme é um puta vilão bom ok sim mas porque foi escrito numa história em quadrinho né é que você não viu Resident Evil 4 aquele que saiu em 3D aquele filme é 50% câmera lenta sério é mas faz sentido quando você assiste em 3D porque ele também está explorando a tridimensionalidade e ação muito rápida em 3D é só muito desnortirante é mas da Mulher Maravilha é a mesma coisa é em 3D? vocês viram em 3D? eu vi em 3D é verdade sim eu vi em 3D mas eu não lembro de sentir muito 3D ah mas eu eu sei que ah não eu achei 3D mas deve ser aquele 3D nos momentos da luta eu acho que isso fica um pouco mais não sei pra mim também tinha um sentido tinha uma 3D eu já falei pra vocês o câmera lenta no 3D acabou funcionando melhor só que no caso do Resident Evil 4 o diretor lá usou a mesma câmera do James Cameron do Avatar que é de verdade mesmo é assim é um puta 3D de dar frio na barriga é um negócio bem mais intenso e isso a câmera lenta nesse filme funciona muito bem eu gosto muito desse filme só por conta do 3D porque o filme é uma bosta que? Resident Evil? mas tem coisas muito legais tipo sei lá ela dando um um tiro de espingada que na verdade sai moedas em vez de ser uma um projétil normal uma bala convencional e as moedas voando em câmera lenta sabe coisas bonitas visualmente muito interessantes então tá bom a gente tem mais algum ponto a adicionar Carol? antes de encerrar a Mulher Maravilha eu continuo usando ela no Injustice 2 achando ela muito legal você joga com ela no Injustice 2? eu comecei a jogar por conta do filme eu voltei do filme eu não gostei não eu jogo muito com a Arlequina mas ela dá um especial de Injustice no filme qual? contra o Lundendorf ah tá ela dá até o grito de quando você dá o especial eu não usava ela antes mas aí rolou um evento pra você pegar a roupinha do filme aí eu peguei e aí eu gostei dela eu fiquei usando só que aí ficou com raiva que na história ela é da Kuzona é na história ela tá do lado do super-homem aí sabe o que? é que o Coringa deixa o super-homem louco isso no primeiro e aí ele mata a Lois Lane então e aí o segundo é o Brainiac chega pra causar terror e aí é meio o Batman olhando hum talvez o Apsado ajude o super-homem e dessa galera que ajudava ele pra lutar contra o Brainiac não precisa jogar isso mas eu jogo muito com a Arlequina e com a Canário é a Canário é minha segunda eu gosto muito delas ninguém joga com porque pelo menos ele era muito roubado no Deadshot o Deadshot e o Aquaman o Deadshot acho que ainda tá roubado se eu não me engano acho que as pessoas tão prendendo counters o Aquaman é o namorado do Rick é meu marido é meu marido o Momoa? não, não o do jogo mesmo ah tá é eu só jogo eu só jogo com ele porque ele é muito bonito eu não sei o qual mas eu gosto muito do especial dele mas eu gosto muito é que no vídeo que a gente gravou que perdeu assim o Rick tava escrevendo deixa eu escrever ah esse aqui é meu marido mas esse é o meu pensamento final sobre Mulher Maravilha ok então então vamos sair de Mulher Maravilha e vamos para outras coisas de bilheteria eu vou começar com você então Henrique ah mas eu falei que tinha com ela quebrando você vai deixar o menino ansioso agora vamos falar um pouquinho de coisas além de Mulher Maravilha e Parada Gay o que você assistiu escutou ou leu olha eu tenho vivido Twin Peaks mas eu consegui arranjar tempo pra assistir Nerve Nerve ah é o filme que da Baleia Azul cara o filme da Baleia Azul ela tem dente? oi? ela tem dente? cacete ai queada interna as pessoas nunca vão entender na verdade eu não sei qual é a origem da Baleia Azul o que é Nerve? alguém me fala o que é Nerve? é que existe um sei lá eu ouvi pessoas dizendo que a Baleia Azul surgiu por conta de Nerve esse filme mas eu não não existe conformação ah o Baleia Azul lá do app eu tava achando que o animal foi criado eu tava muito confuso sim aquela aquele criaram agora um pouco uma Baleia Azul não tem muito tempo não o lance russo lá que o jogo de Whatsapp que as pessoas que servia de gatilho pras pessoas se suicidarem umas paradas assim que até hoje não sei se é confirmado essa história ou se errou é é confirmado é pessoas estavam se matando por conta do jogo chamada Baleia Azul é verdade não não é assim não havia de fato número de suicídios confirmados quanto do jogo eram só umas pessoas que entravam e usavam o aplicativo mas parece que houve algumas mortes que talvez possam ter sido associadas mas existe o aplicativo era um jogo de Whatsapp não eu acho que agora eu não sei se era um jogo ou se era um aplicativo mas não pelo que eu entendi era um jogo pelo Whatsapp não pelo que eu entendi os caras chegavam independente de ser Whatsapp Face tipo alguém mandava uma mensagem pra você tipo alguém aleatório chegava em você e falava agora você é uma Baleia Azul ou você faz as coisas que eu tô pedindo ou tipo a gente mata a sua família era uma coisa ela não tá alcançando ela só toca a cabeça ela tava lamendo sua água é não ela alcançou sim tem um gato bebendo água em cima da mesa do podcast e a gente não vai mexer se você não assiste a gente no Youtube aí você tá perdendo agora mas assim é que as primeiras coisas iam que já mais de 40 pessoas cometeram suicídio na Rússia por conta disso não isso era hoax e parece que não é que parece que sei lá é que o lance é que é muito difícil você associar de fato uma coisa a outra tinha um disco que diz que tinha um ou dois casos de alguém que poderia ter se machucado de fato por conta de ter levado mas a maior parte das pessoas só fazia de brincadeira pra saber qual era o negócio e não ia em frente e tal entendi pelo menos pelo que eu entendo o Nerve é um filme de 2016 se eu não me engano tem o irmão do James Franco inclusive eu não lembro o nome dele deixa eu pegar os os nomes o nome do James Franco é o Seth Rowan não não ele ele fez aquela série que tá no Netflix Love eu acho que é Love não é peraí aquele é o irmão do James Franco não 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 é Love é um dos caras que faz aquela série de filme tem dois filmes na verdade que é aquele de mágicos Watchmen não é não sei porque cara o Woody Harrison ele tem uma mina que eu não lembro porque se fosse do Love o James Franco que o irmão dele é aquele magrelo feio narigudo tá ligado a número de sei lá a depressão dele crescendo vem do irmão se tornar aquilo e ele aquilo eles também por exemplo chama Dave Franco e a atriz principal é a Emma Roberts eles contrasenam obviamente contra as pessoas outros atores que não acho que são tão famosos eu acho que o Rick tem que explicar o processo o que é o cinema atores contrasenam com outros atores tem um cara chamado Machine Gun Kelly Machine Gun Kelly é esse o nome artístico dele não é só porque eu tô tentando lembrar tem a Juliette Lewis nesse filme faz tempo que eu não vejo ela eu fiquei meio impressionado porque a Juliette Lewis que era um nome muito reconhecido nos anos 90 resurgiu agora com esse filme tinha a banda dela é verdade eu cheguei a ver eu vi ao vivo também é verdade a gente tava no mesmo show foi no Team Festival não foi? foi no Team Festival sim bem, mas a história desse filme é sobre um jogo chamado Nerve que é meio que um jogo virtual que as pessoas também jogam através de smartphones e tal e é meio que existe é como se fosse uma sociedade secreta todo mundo é anônimo nesse jogo e você pode ser um observador ou um jogador por isso que estão falando da semelhança com a Baleia Azul também pelo que eu li é bem isso exatamente isso você é o cara que recruta é, na verdade você não observa ou você é a Baleia ou você é o cara que recruta ah, entendi deve ter rolado uma inspiração e o lance é que o filme ele começa ele é interessante justamente porque ele começa a delimitar todas as regras desse jogo ele explora muito bem você como espectador você começa a entender as regras desse jogo e as coisas começam a ficar tensas justamente porque você sabe quais são os limites e as coisas que os personagens podem e não podem fazer e a protagonista que é a tal Emma Roberts que eu mesmo não conhecia mas ela é uma boa atriz eu gostei bastante dela inclusive do próprio David Frank ela é uma garota que nunca foi muito ela sempre foi muito segura sabe tipo sempre nunca se arriscou muito na vida e ao mesmo tempo ela tem essa outra garota essa outra amiga que que tá jogando esse jogo e é muito mais edgy sabe tipo ela se arrisca mais ela é uma garota mais popular e é um filme meio teen nesse sentido sabe é um dos valores dela que ela busca na vida dela justamente ah eu quero ser igual a minha amiga que é popular e ela é mais ela se arrisca mais e tudo mais e e ela decide jogar o jogo muito por conta disso sabe porque ela ela cria essa rivalidade um pouco com a amiga e ela começa o jogo começa a oferecer desafios pra ela que justamente os desafios são meio que esses assim começam bem leves mas começa a ficar meio hardcore sabe e e inicialmente é engraçado assim porque só com uma aventura meio teen no mundo real sabe com obviamente esse jogo que não existe mas tudo soa muito plausível sabe ah isso poderia estar acontecendo atualmente sabe porque as pessoas usam smartphones usam câmeras uma boa parte do filme é só interface sabe tipo igual sei lá aquele episódio de Modern Family sabe então ele tem uma linguagem bem moderna e é bem tudo bem contemporâneo e e o começo é divertível sabe é um filme meio engraçado e ela começa ela conhece esse esse cara que é o interpretado pelo David Franco que já tá meio que jogando o jogo há algum tempo e eles meio que formam meio que um pai romântico sabe você começa a perceber que tá rolando uma um flerte entre eles e os desafios são engraçados sabe tipo ah entre numa roupa numa loja de roupas e use esse vestido por cinco minutos e daí ela ok isso parece simples sabe ela chega lá na loja uma loja super chique o vestido custa cinco mil dólares e ela fica ok o desafio tá dizendo apenas pra eu vestir por cinco minutos e de boa sabe e ela vai lá e veste o vestido sabe e coisas meio absurdas mas não tão perigosas assim sabe mas aí as coisas vão meio que escalonando e em certo momento você percebe que as coisas estão saindo de controle e o que eu acho muito foda é que conforme você vai sacando o coia do jogo e justamente essas regras você entra um pouco na noia da personagem sabe uma das regras por exemplo é você não pode simplesmente abandonar o jogo e você também se você fracassar você perde todo o dinheiro que você tinha acumulado ah exatamente isso é um ponto importante existe dinheiro nesse jogo então conforme você vai realizando as os desafios você vai ganhando dinheiro porque as pessoas que são acho que observadores eles meio que financiam esse negócio como se fosse um jogo ilegal mesmo sabe com dinheiro e tudo mais então conforme as coisas vão ficando mais tensas e saindo um pouco do controle o filme vai ficando bem mais pesado sabe até chegar num ponto no qual existe de fato violência existe tensão sabe tipo de risco de vida e daí você começa a fazer ponte com baleia azul totalmente sabe começa a ficar uma coisa bem bem sinistra e o que eu acho até curioso porque eu não esperava isso sabendo do quão leve e divertido é o começo do filme sabe então é meio que um twist que me pegou de surpresa e ao mesmo tempo que eu acho interessante isso ele fica meio absurdo demais no final sabe fica tudo meio meio ação do nada assim ou não não tanto ação ele fica ele vira meio que um thriller mesmo no final fica bem bem tenso mas não sei ele dá uma forçada de barra nas coisas sabe tudo muito rápido e tudo muito sabe tipo não é possível que essa garota teria pensado nisso sabe tipo meio que uns plot twists assim meio forçada de barra mas é legal esse filme eu achei ele bacana tem no netflix isso? tem no netflix ele saiu recentemente no netflix ele tem um visual que eu gosto bastante ele é tudo muito neon assim muito o pôster dele ele é o pôster é bem azul rosa ele tem umas cores bem fortes assim ele tem um quê de quase de Danny Boyle sabe de transporting assim tipo de ser um filme meio acelerado com música eletrônica uma coisa bem meio visceral sabe eu acho eu gosto da direção dele mas tirando esses probleminhas de roteiro sei lá eu acho que é um filme bem divertido te perguntar uma coisa sua orelha tá coçando? tá meio vermelha é, tá mal vermelha sim, eu tô falando mal de mim em algum lugar era eu mas é todo mundo não o mundo inteiro tá falando mal de mim mundo inteiro das coisas que eu faço por aí nossa parada gay né quem você faz parada gay vou deixar em aberto então é mas eu acho que sei lá de filme recente assim que eu tinha visto foi esse porque teve sei lá eu tenho visto muito Twin Peaks cara tipo eu assisti a série toda agora eu vi a série vi o filme só falta o livro pra eu sabe consumir tudo que existe possivelmente sabe tipo de Twin Peaks porque eu tô acompanhando a série já tô já alcancei eu acho que o quinto episódio e e é engraçado assim como eu de fato amo muito essa série mas tem coisas ali no meio que são realmente muito cabeçudas e só muito um negócio que que tá na mente do David Lynch e ele tenta traduzir isso de alguma forma mas fica só ah você tá indo longe demais sabe coisas muito sei lá uma viagem muito louca sabe mas o desafio é depois que você finalmente entender ou você é consumido completamente pela loucura do David Lynch aí você fala da série como um todo pois é deve ter mais umas eu não sei quantos episódios essa temporada nova vai ter mas eu acho que uns oito não vai ser vinte e dois que nem a segunda os oito eu nem vi a segunda temporada a primeira eu vi uns pedaços há anos e anos é que eles eu sei quantos tem na terceira é que eles já confirmaram o número de episódios que essa temporada vai ter mas eu não tenho certeza mas eu acho que são oito e ele deve estar indo para o sexto episódio ok mas é quando eu terminar eu acho que a gente retoma esse assunto ok heitor oi agora não é só ver sou eu não pode ser eu queria falar muito pra vocês já queria falar na semana passada mas deu tempo de Handmaid's Tale vocês já assistiram essa série então é é uma série que acabou de acabar a primeira temporada é baseada num livro que foi escrito nos anos oitenta e como diversas coisas é extremamente contundente até hoje mesmo tendo sido escrito nos anos oitenta eu sei que a série diverge de alguns pontos porque a minha namorada leu o livro especialmente assim quando a série não é do ponto quando as coisas que você está vendo não envolvem o ponto de vista da protagonista isso é no geral inventado pra série porque a história toda é do ponto de vista dela e sobre o que que é já vi de antemão é uma série pesada eu não consegui nenhuma vez ver mais de um episódio seguido porque você sai mal e desanimado é uma série que ativamente me dá raiva e vontade de dar soco na cara de alguns personagens por conta da hipocrisia e da filha da putícia de todo mundo e ele aborda coisas horríveis estupro abuso emocional chantagem etc etc o que acontece Handmaid's Tale fala de uma realidade que não é tão futuro da nossa em que os Estados Unidos foram dominados por uma teocracia a democracia deles é derrubada por o que aparenta ser quase ataques terroristas internos mesmo e é estabelecida uma teocracia que tem mais ou menos bases judaico-cristãs eles mencionam personagens da bíblia mas ao mesmo tempo pessoas da religião antiga existem menções a padres católicos enforcados também é tipo a Rússia mais ou menos essa teocracia ela meio que começa a eliminar todo mundo que diverge minimamente do que eles consideram sagrado e puro por exemplo gays são imediatamente exterminados é a Rússia só que o que ela faz ela estabelece essa nova sociedade e nessa nova sociedade quem tem poder são homens mulheres são colocadas para completamente segundo plano é a nossa adora agora é muito pior ainda do que a nossa agora por exemplo é um crime uma mulher ler alguma coisa se uma mulher é vista lendo alguma coisa a primeira punição é cortar fora a mão direita dela se eu não me engano a segunda é matá-la e uma das coisas que você entende que levou porque tem a ver com a eu não sei se tem na bíblia ou se é na bíblia deles eu não entendo de bíblia o suficiente mas é alguma coisa sobre punir cortando a mão direita eles levam isso literalmente e uma das coisas que leva essa sociedade aparentemente ao ponto em que as coisas estão instáveis é o ponto que esse grupo consegue dominar tudo é que também isso não é explícito mas você entende que nosso progresso poluiu o mundo ao ponto de que a gente criou alguma coisa que crianças não estão mais nascendo poucas mulheres são capazes de terem filhos apesar de que eles não questionam se os homens são inférteis ou não o problema é das mulheres e mesmo mulheres que podem engravidar uma a cada cinco bebês é o que nasce saudável os outros quatro nascem mortos são paridos mortos etc e aí essa teocracia uma das coisas que eles estabelecem então é que o direito sagrado dos homens que estão comandando essa nova sociedade é repovoá-la e como você vai repovoar você vai engravidar as mulheres que ainda podem ter filhos e essas são as handmaids mulheres que são treinadas para basicamente num ritual serem estupradas nos seus dias férteis por esses homens sagrados para que elas tenham filhos que são imediatamente depois dados a família do homem eu não vou entrar em detalhes até como acontece esse botando muita aspas aqui ritual porque você tem que ver isso por conta própria assim é mil vezes pior do que talvez você esteja imaginando do que eu estou dizendo agora e a história segue a protagonista que além disso essas mulheres o nome delas é arrancado delas elas não podem falar o próprio nome ela é a Offred que depois você entende todas essas handmaids são off alguma coisa e depois você entende o que isso quer dizer ela é interpretada pela Elizabeth Moss que é uma atriz fenomenal quem não lembra ela é a protagonista de The One I Love ela é personagem Mad Men ela é aquela secretária que acabou de entrar no primeiro episódio e tal ela faz um filme chamado Queen of Earth também que é legal eu não conheço é um filme bem indie e ela é uma handmaid na casa de um dos maiores comandantes dessa eu esqueci o nome do nome da sociedade que eles criam e a série é intercalada tanto do dia a dia dela nessa casa e meio que não é assim que ela está ativamente eu preciso fugir é uma claustrofobia é um peso que é meio eu acho que não há mais esperança ela fala sobre suicídio existem muitas medidas aliás tomadas para que as handmaids não tenham nada que possa levá-las a suicídio porque todo mundo sabe que elas não estão felizes com o que está acontecendo ali e ainda por cima é uma série focada em poucos cenários porque é meio que ela naquela casa o tempo todo ela tem pouco tempo que ela pode sair daquela casa então é uma série muito claustrofóbica que se sente mal o tempo todo mas ela é intercalada com momentos de flashback da sociedade pré toda essa merda ter acontecido e aí você conhece o marido da Alfred dessa maneira você conhece a melhor amiga dela que é gay e aí você também começa a ver o que aconteceu com ela ou não e aí são os únicos momentos de respiro e a grande coisa que eu acho que onde está um dos pontos mais contundentes é que essa sociedade que eles contam nesses flashbacks você vê muitas similaridades exatamente com a nossa sabe e obviamente que a crítica dele em diversos pontos é extremamente contundente com coisas que a gente vê no dia a dia e tal e é assim é fantástico mas com flash até pelo que eu estou falando de aprender porque meu você termina de ver um episódio eu não quero ver outro sabe você se sente mal e além de tudo o que a série vai de pouco em pouco explorando é que toda essa santicidade tem todos os rituais de você falar assim contra uma pessoa ah blessed day e aí você tem que responder may the lord open todo mundo tem que fazer isso você começa a ver que na verdade as pessoas que estão mais alto no ranking da sociedade sagrada são as mais hipócritas de todas porque todo mundo acha que eu posso abrir essa sessão sabe ah eu sou sagrado o suficiente para eu não ter que seguir essas regrinhas completamente você vai se enchendo de raiva de uma maneira assim eu me lembro eu penso em mim parece que é minha avó vendo novela porque eu começo a xingar as pessoas que aparecem filha da puta bem vinda a minha vida é o tempo inteiro eu assisto coisas assim eu não consigo assim você começa já com uma raiva genuína filha da puta vocês estão fazendo isso eu quero que todos vocês morram mas não imediatamente vocês tem que sofrer antes sabe é uma série que é foda assim é foda 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 e ela é é difícil eu não consigo sair recomendando eu acho muito louco quando as séries conseguem trazer isso na gente assim de você realmente sentir muita raiva de você conseguir meio que pegar aquilo pra você e sentir esse incômodo de tipo não quero mais ver porque é um risco também né você pensa os caras vão fazer um negócio super pesado que ao mesmo tempo que você tem um pouco de asco a gente sempre quer ver sim é a gente sempre quer continuar entendendo o que aquilo vai dar não sei se é uma coisa meio até meio mórbida da gente é e bom acho que também tem um pouquinho da esperança de eles vão se foder só que o lance é eu não li o livro ele pode ser pode ser que ele termine como sei lá 1984 que é meio tudo tá do mesmo jeito sabe porque é muito difícil é uma sociedade que tá de repente estruturada daquela maneira sabe é muito difícil que o foco de uma pessoa possa mudar tudo do dia pra noite e é mas assim tem nisso uma das falas de um comandante é ah porque na sociedade agora as mulheres podem cumprir o destino biológico cabido a elas como é que quero dar um tapa nessa cara agora seu filho da puta sabe você tira daquela série e bota na boca do Bolsonaro e é isso aí é não é mas assim é uma série foda é uma série pesada mas é muito boa é muito 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 boa de novo a Elizabeth Moss tá animal assim tem outros outros atores também muito bons fazia muito tempo que eu não via ela não aparece ela aparece só em alguns episódios mas a Rory do Gilmore Girls faz um papel nessa série também praticamente eu acho que eu só vi ela no Gilmore Girls e no Sin City sabe eu acho que eu nunca vi ela em outra coisa ah não mentira quatro amigas e um jeans viajante mas não um dois tem um dois tem um dois jeans viajou pra caralho mas tinha Britney Spears então assim qual é a graça tinha Britney Spears no primeiro? não você tá pensando em outro filme não acho que tem tem o da Britney quando ela tá viajando na estrada de fã Crossroads é esse daí eu lembro mas enfim tem quatro amigas e um jeans viajante é mas assim ah e a única coisa a gente aqui tem que baixar é do Hulu então não tem como ter acesso ao serviço aqui mas você encontra você sabe onde baixar essa série mas recomendo muito é uma série muito 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 foda e eu só queria falar super brevemente que eu tô atualizado com American Gods eu acho que na verdade acho que agora acabou a temporada acho que são oito episódios da temporada eu queria muito ver então quando eu tinha falado aqui eu tinha visto os dois primeiros episódios eu tinha gostado muito 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 aí eu gostei no terceiro aí chegou o quarto e o quarto é onde ele começa a desviar do livro ele cria uma história de background pro Shadow e pra eu esqueci o nome da esposa dele diferentes que são nunca são Laura nunca são exploradas no livro e eu não gostei nada do que fizeram a personagem ser desse background e eu saí desanimado do quarto episódio no nível de eu não confio no resto dessa série porque se na primeira desviada do livro deu essa merda e eles vão ter acho que quatro temporadas pelo menos você fica mano vai ter que desviar muito se essa qualidade de coisas desviam fudeu aí o quinto foi ok e aí o sexto é uma das melhores coisas que eu vi em qualquer série até hoje na minha vida é uma obra-prima aquele episódio de uma maneira absurda absurda a direção a fotografia as atuações a trilha sonora é ridículo absurdo e é um episódio que é inteiramente desviado do livro não eles até na verdade criam todo um arco diferente um núcleo diferente de personagens porque o Leprechaun a existência do Leprechaun só é mencionada no livro não acho que ele não tem nenhum toda a primeira luta que tem no primeiro episódio tem mas ele não tem muita importância depois disso ele tá só atrás da moeda dele eu tô relendo ele porque eu li há muitos anos atrás e eu não lembro dele é então eu não lembrava posso ter enganado sobre isso bom tem todo um núcleo de personagens que o Leprechaun tá numa road trip com a Laura e aí então você tem pedaços inteiros que é os dois conversando um com o outro e aí eles criam a história do Leprechaun eles exploram mais a Laura e os dois viram fascinantes assim porque eles começam também a olhar vamos dizer pra América de outra forma também só que esse episódio especificamente é um episódio no qual eles encontram um vulcano o deus do fogo se eu não me engano e toda a temática dele é centrado em torno de uma cidade que é fabricante de munição e centrado em torno de pessoas que idolatram armas e na mitologia de American Gods tudo que é idolatrado é um deus de alguma forma e também muito contundente dos dias de hoje eles falam tecerem comentários sobre as pessoas que transformam num deus a sua arma de fogo e a sua relação com ela e exatamente o que ela é capaz de fazer esse episódio é fantástico fantástico depois o que vem em seguida é legal os outros dois são legais mas assim o ponto alto nesse texto mas saia animado pra caramba querendo ver mais com certeza apesar de eu ter achado que o quarto foi um desvio muito muito ruim eles se recuperam e o que eles estão fazendo com os personagens que não tinham tanta profundidade no livro tá bem bem legal muito muito da hora maneiro e é isso ok eu vou fazer uma coisa que é inédita não é inédita mentira é só raro eu assisti uma coisa boa mas foi tentando assistir uma coisa ruim então veja bem mas eu posso que é um filme de terror ainda sim ah claro mas foi tentando de novo tentando assistir uma coisa ruim eu tava procurando lá filmes de terror bosta pra assistir que eu queria dar risada e aí apareceu um que era La Enviada del Mar isso tem cara de ser ruim esse nome tem cara de ser ruim aí ok eu comecei a assistir é um filme bem lento e tal e aí logo nos primeiros cinco minutos eu falei cara eu acho que eu já vi o trailer disso daí e aí depois que engatou um pouquinho mais uns 15 minutos depois ah eu já vi isso e aí ah cara é um filme muito bom mas acabou é vontade que eu dei tipo cara minha vibe era assistir filme eu não quero mas qual é sobre o que que é enfim esse filme que é muito 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 bom na verdade eu não entendi porque que no netflix colocaram lá Enviada del Mar sendo que o nome dele é February ah mas não é não é espanhol o filme não é então por isso que realmente não entendi porque caralho eles botaram o nome em espanhol mas enfim a história é são duas jovens que moram no internato e o que acontece é que o filme todo tudo se passa num tempo aí de uma semana no final dessa semana os pais dessas jovens aliás de todo mundo que estuda na academia de colégio é um colégio para meninas eles vão aparecer pegar essas crianças aí por uma semana para viajar é meio que umas férias de uma semaninha aí e tal depois elas voltam a questão é que são duas jovens uma delas os pais simplesmente não deram notícias que eles vão vir ou não e a outra ela dá um perdido nos pais porque ela quer ter um date com um garoto que mora na cidade que a escola fica então ela dá um perdido nos pais e fala ah vem daqui quatro dias aí que eu estou pronto e aí o que acontece é todo mundo que faz parte do staff do colégio precisa sair também sai durante essa época e só sobram as meninas e mais duas governantes que seriam assim no colégio é um colégio obviamente extremamente religioso o diretor é um padre enfim e aí o filme meio que começa a partir do momento onde as duas ficam sozinhas naquele naquele internet é um dos filmes que eu eu não lembro de um outro filme que trabalhou tão bem com o clima de opressão da maneira que esse filme trabalha porque ele é uma coisa muito de a menina que os pais não deram notícias ela não faz ideia do que está acontecendo com os pais dela e o tempo inteiro ela é claramente a menina mais tímida mais fechada ela não tem muitos amigos enquanto a outra menina que ficou é a popular é a linda que tem todos os homens caindo aos seus pés e é popular tem muitas amigas e por aí vai e a relação dessas duas obviamente não bate e o que acontece é que a quando essa outra a menina vai ter um encontro com o menino lá ela ela deixa essa outra sozinha no colégio é um colégio gigantesco tem uns dormitórios por aí vai e deixa ela sozinha a menina eu não queria ficar sozinha aqui saca muito grande eu volto em algumas horas e está tudo bem e aí o filme ele faz uma coisa muito interessante que ele apresenta uma terceira personagem que tem um nome completamente diferente das outras duas e que você fica por que caralho isso que ele está apresentando não faz nem sentido é em uma outra cidade essa personagem ela tem ela acabou de sair do hospital mas não fala o que aconteceu com ela ela está morta e aí você fica muito que porra é essa sabe e é com a atriz ela é incrível ela faz vários filmes de slasher de filmes de terror e ela é muito muito boa ela fez a terceira temporada de American Horror Story terceira ou quarta das bruxas mas enfim acho que é Emma Roberts não é só ela é a que eu nunca mencionei ou é essa às vezes é ela será? ela pode fazer dois filmes pode será? deixa eu ver como é que era é ela é Emma Roberts como assim estava aberto seu celular já a página do filme? não é que eu tinha eu tinha visto para saber se era bom mesmo e eu estava vendo as críticas é tudo assim dois meios deixa eu ver como é a Emma Roberts só para confirmar ele está confirmando ele está na página do filme que você viu ele não confirmou em você que era bom ele estava vendo as críticas eu estou vendo a foto e é de fato a Emma Roberts não mas é porque geralmente você é muito o que? o que? fala na minha cara então eu quero ver a gente vai limpar essa roupa suja agora a gente vai botar embaixo do vídeo o negócio da Marcia Goldsmith ele não confia no meu gosto para filmes quando o filme é bom para você é ruim quando o filme é ruim para você é bom não todos ah mas essa regra quase sempre funciona a gente sabe Krampus é uma merda todo mundo concorda mas você ama? eu amo mas porque ele é ruim ele é tão ruim então mas é todo mundo subjetivo que é bom e ruim para você agora mudou quero falar de filme stress porém Henrique no Lodeja enfim e aí aparece a Emma Roberts e você fica mas por que vocês estão me contando isso? e ele é total aquele filme que em nenhum momento ele mostra de fato o perigo ele só mostra as possibilidades desse perigo o que pode acontecer e é um ah é um trabalho de som tão magistral que é aquele é aquele som que está o tempo inteiro no filme é um monotonático que chama? tem um tom só? é então sim eu estou olhando para o nosso editor é sim? monotônico é verdade não é monotonático é enfim é porque senão seria vai ser pensando em monocromático é não eu pensei em monotemático na verdade temático? então fica esse som o tempo inteiro opressor e o que acontece e todo o filme se passa nessa uma semana que é uma semana de inverno então é tudo muito muito frio e é branco mas ao mesmo tempo aquele branco é tudo muito branco demais e você fica e quando não é branco é muito escuro porque o colégio está vazio então não tem ninguém no colégio as cuidadoras governantes elas aparecem em momentos muito específicos que na verdade só deixa mais claro o quão sozinhas essas meninas estão porque elas não estão ali o tempo inteiro para ajudar e no meio disso tudo ainda a menina que ia ter o encontro ela descobre ela descobre não ela tem certeza que ela está grávida por conta desse cara também então existe também toda essa pressão social e o filme claramente se passa lá pelos anos 70 80 no máximo então existe toda aquela pressão tipo eu sou uma adolescente que eu vou ter um filho o que eu faço e ao mesmo tempo ela demonstra muita força que o cara vira tipo eu ajudo eu vou com você onde você quiser para a gente tirar essa criança não eu faço isso sozinha está tudo bem só que ao mesmo tempo ela está o tempo inteiro morrendo de cagaço o que vai acontecer então tem essa essa trama separada então são três tramas que estão acontecendo ao mesmo tempo que é essa coisa da menina grávida a outra mulher que você não faz ideia do que caralho que o filme quer dizer com aquilo e tem a menina que os pais sumiram e você não sabe o que aconteceu ela não explica e ela está claramente gradativamente no filme ficando mais estranha e ficando ainda mais ela fica com uma aparência estranha ela parece que ela está muito doente e ao mesmo tempo ela fica muito mais saidinha e ela começa a devolver respostas e xingar pessoas e tal o que acontece é e o filme ele faz muito isso ele apresenta e acho que você ia gostar do visual que tem ele coloca o rosto da menina e bota o nome dela e tipo agora eu vou te mostrar a visão dela e aí é um filme inteiro é uma parte inteira sobre a visão dela então ele mostra essas três de uma maneira muito específica é o que essa menina está vendo e o que acontece é existem tons sobrenaturais muito fortes no filme mas não existe nenhuma clareza sobre a realidade de que o sobrenatural está acontecendo ali cara o final do filme você fica puta caralho isso é muito bom velho é impressionante o trabalho de direção que foi feito as atrizes estão perfeitas no filme o roteiro é muito muito bom a fotografia do filme é maravilhosa o som o cara fazia muito tempo que eu não vi um filme de terror ele parece bem subjetivo nada muito explícito que eu acho que é o melhor tipo de filme de terror que existe que mais sugere e do que mostra de fato as coisas ele lembra ele lembra um tanto de aquele filme que você gosta muito que o bagulho está sempre andando no tais It Follows Ele lembra um tanto de It Follows pela questão do porque tem uma hora que o It Follows de fato aparece aparece alguma coisa por mais que seja uma alegoria mas aparece algo e é assustador é e é assustador mas esse ele fica muito mais no clima que o It Follows faz que é tipo o tempo inteiro tem alguma coisa uma presença opressora naquele filme e o February faz a mesma coisa tem uma presença muito tensa muito difícil naquele lugar que ela não vai embora mas ela também se não se faz presente claramente objetivamente então é cara puta que pariu que filme bom sério eu acabei o filme as críticas são boas eu peguei uma crítica duas críticas uma de um site mexicano que eu não conheço que deu duas estrelas de cinco e uma outra que tinha dado cinco não, três de cinco mas eu não sei eu tô sendo totalmente parcial porque não apareceu o Rodney eu só queria irritar o Teixeira é só isso que eu queria não, mas eu fiquei realmente interessado eu vou procurar enfim tá no Netflix como sobre o nome lá em Liado de Animais então é isso e que eu achei curioso porque não é um filme mexicano não é um filme espanhol da América do Sul e assim total poderia ser porque se tem um cinema que faz bem terror é o cinema espanhol é impressionante como eles mandam bem mas não é e a última coisa que eu quero falar também muito rápido porque eu tô impressionado com o quão bom é eu tô lendo um livro que chama Homo Sapiens que é de um historiador ele é um historiador que é ele mora em Israel e ele é ele também é um dos mais renomados futuristas que tem hoje em dia tipo ele é um cara que previu várias coisas que estão acontecendo de fato muito em telecomunicação internet por aí vai e esse Homo Sapiens é um estudo que ele faz sobre como é sempre aquelas coisas né quando você pega um cara muito especializado tipo tudo que você aprendeu no colégio é mentira e aí é é todo ele mostra eu tô agora toda na parte da do que ele chama de revolução da comunicação que é pra ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa que o Homo Sapiens passou de fato então é é um filme é um livro muito interessante sobre como a gente é muito mais baseado na nossa comunicação a nossa evolução de uma maneira geral é muito mais baseada na nossa comunicação do que necessariamente biológica e é é por isso que a gente é o que a gente é e o nosso cérebro foi conforme ele foi evoluindo a plasticidade do cérebro foi acompanhando a nossa evolução de linguagem e assim e o que fica claro o tempo inteiro o tom do livro é que a gente se acha muito foda e a gente é muito bosta o tempo inteiro o livro está deixando isso muito claro tipo a gente acha que a gente é o topo da cadeia alimentar a gente não é a gente e na verdade a gente se ilude muito e a violência que a gente pratica de uma maneira constante e que a gente acaba relegando as grandes guerras na verdade ela sempre teve presente e a gente sempre foi assim então esperar e é um livro também obviamente com zero esperança esperar que o ser humano pare de guerrear e se torne uma raça pacífica é risível para esse cara isso num contexto atual mesmo assim com internet ele analisa tudo o passado de como sempre foi e como a gente sempre se comportou e tipo é simplesmente impossível que a gente se liberte desse ele disse que a gente não evoluiu nesse sentido de conflitos não a gente evoluiu para conflitar a gente sempre foi isso a gente vai continuar segundo esse cara mas é muito interessante toda a questão que agora eu estou bem no comecinho ele está explicando como que acontece a a divisão entre homo sapiens homo erectus e essas coisas e tal e como que na verdade o que definiu de fato a gente ser a única espécie homo que sobrou é pela comunicação que é o homo sapiens era capaz que nenhum outro homo porque segundo os estudos homo erectus um homo erectus contra um homo sapiens ele ia ganhar fácil em guerras em qualquer coisa só que pela presa física você disse não só física mas também em inteligência eles eram caçadores muito muito incríveis só que o que a gente conseguiu fazer com a nossa comunicação foi coordenar grupos gigantescos de pessoas enquanto homo erectus conseguia no máximo 20 pessoas melhorar a estratégia basicamente é a gente mandou bem isso aí enfim e eu só estou lendo esse livro porque na verdade eu quero ler o homo deus que é o segundo livro dele que já me disseram que é tipo cara você vai ler isso e você vai entrar em paranoia profunda qual é o caminho que a sociedade está tomando aparentemente é eu quero ler isso enfim vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria arroba overloader.com primeiro e-mail quem enviou foi Elisa Moraes de Coritiba é esse o e-mail que eu tinha falado legal boa noite tudo bem com vocês acompanho o overloader há cerca de um ano porém é a primeira vez que senti que poderia estar contribuindo para o papo de vocês com um humilde e-mail no episódio passado talvez retrasado dependendo de quando esse e-mail estiver sendo lido os senhores discutiram o recém-lançado filme da Mulher Maravilha assunto que inevitavelmente desenrolou-se para a questão do feminismo e como ele afeta ou deixa de afetar o longa-metragem como foi comentado que seria interessante uma opinião feminina a respeito do assunto estou portanto me protificando em deixar com vocês meus dois centavos sobre toda a discussão não acho e nem espero de algum modo de que todas as mulheres compartilhem da minha opinião mas mesmo assim imagino que eu possa acrescentar um pouco a discussão primeiramente já deixo claro que não gosto da temática de super-heróis em geral nunca me importei nem me animei com os universos cinematográficos desses seres tão lucrativos para Hollywood porém posso dizer que sei aproveitar um bom filme quando vejo um Mulher Maravilha é um daqueles que com certeza não vão mudar sua vida mas que vale o preço do ingresso sendo um pouco acima da mediocridade dos longas de heróis recentes mesmo com diversas incoerências no roteiro e como mencionado nas atuações em geral dito isso vamos ao ponto não não achei o filme machista com certeza as cenas que se passam em Londres retratam uma sociedade extremamente cruel com as mulheres e sim assistimos enquanto Diana encara as situações com certa apatia apesar de seus atos extraordinários e superiores a qualquer homem ou mulher em todo o resto do filme essa falta de ação da protagonista durante essas situações pode ser considerada como machista mas eu vejo de outro modo simplesmente não é feminista me explico apesar de não apenas de não apenas a expectativa mas todo o marketing do filme ser focado em uma temática feminista eu acho que isso não necessariamente precisa significar que todas as ações da Mulher Maravilha ou que todo o roteiro do filme precisa servir diretamente a essa causa quando falamos em feminismo e em abrir espaço para mulheres em todos os setores do entretenimento isso não significa que todo o filme protagonista é organizado por uma mulher que precisa necessariamente focar na questão do feminismo oras do modo que eu vejo é justamente o contrário atingiremos um momento de equilíbrio assim que pudermos desfrutar de algum tipo de entretenimento independente do tema sem precisar se focar no sexo dos personagens assim quando o filme da Mulher Maravilha opta por apenas representar as ações machistas do século XX sem necessariamente haver uma reação da Diana isso não significa que o filme defende essa posição não é porque a protagonista é mulher que ela necessariamente precisa estar lutando contra isso ou seja o filme não precisa ser feminista apenas porque a personagem principal é uma mulher o meu ponto principal é que eu acho que as pessoas estão focando demais no que o filme deveria fazer levando em conta que busca representar uma mulher não submissa e independente quando na verdade acredito que o mérito esteja justamente em não precisar ficar tocando esses pontos em todo momento do filme não precisamos não precisamos mais dizer que mulheres podem ser fazer o que elas quiserem precisamos contar histórias da maneira que elas precisam ser contadas o propósito do feminismo não é ele mesmo não é ele mesmo não é o mundo inteiro falar para sempre dessa causa e pensar para sempre se estamos ou não agindo de acordo o propósito do feminismo é poder ter um filme de super herói protagonizado por uma mulher e isso ser tão comum e indiferente quanto que se fosse por mais um homem espero poder ter acrescentado a discussão me desculparia pelo e-mail longo mas como a questão é delicada quis ser mais clara possível obrigado e espero que possam compreender e levar em conta nossa totalmente em sintonia com o que você disse realmente de chegar um momento em que isso não vai ser discutido a questão está ali porque acaba sendo pauta acaba está em volta da personagem a personagem nasceu nisso então se fugisse também a gente ia achar estranho mas é bem o mesmo ponto de vista mesmo valeu próximo e-mail Lucas Souza Olá Overlords de Belo Horizonte ah eu botei a gente de Belo Horizonte no lugar errado venho hoje para comentar com vocês sobre o outro lado da moeda das mídias sociais no episódio 126 do Bilheteria vocês comentaram sobre como o excesso da disposição às mídias sociais por muitas vezes os faz sentir mal e como o ato de se desconectar convoca um pouco do famoso FOM é FOM né Fear of Missing Out pois bem a minha relação com essas mídias é bem diferente da de vocês apesar de conseguirem ver o valor dessas interações nunca consegui de fato criar conexões nesses ambientes seja com pessoas novas seja com pessoas que consideram amigos em alguns casos chego a perder contato com pessoas que idas por não ser capaz de me manter conectado no início achava que eu só funcionava de uma forma diferente mas cada vez mais acabo me vendo sozinho tanto no ambiente online quanto no real isso combinado com uma enorme frustração profissional estou desempregado quase um ano me fez cair em um estado no qual não tenho mais ânimo nem vontade de fazer nada recentemente tenho tentado mudar a situação e me forçar a usar as mídias sociais com mais frequência especialmente o Twitter mas iniciar uma vida social digital tem se provado mais difícil do que eu imaginava vocês tem alguma dica de como iniciar essa jornada social pelo cyberspaço por onde começar a criar as primeiras conexões qualquer dica por mais óbvia que seja será muito bem-vinda um beijo seus lindos PS sei que vocês provavelmente vão me recomendar um psicólogo ou terapeuta e acredito eu gostaria muito de visitar um mas infelizmente não tenho condições econômicas no momento e as opções gratuitas mais baratas aqui em BH estão tão saturadas que já não existem vagas para consultas até o final do ano Poxa, que pena isso devia ser mais acessível psicólogo sim mas eu acho que grupos de Facebook pode ser interessante porque cara, se encontra grupo do que você imaginar se você gosta de tartarugas marinhas certamente você vai encontrar um grupo de tartarugas marinhas e ali você pode ter contato com pessoas que tem esse mesmo gosto que você e eu acho que é mais fácil o entrosamento criar um contato às vezes distante, virtual mesmo mas ainda assim você está interagindo com alguém de verdade e você pode colaborar de alguma forma com esse grupo sabe, você pode quando você está postando alguma coisa e gera discussão parece que você dedicou tempo para alguma coisa que realmente válida sabe, independente de ser uma coisa pequena uma coisa que vai ficar não vai sair daquele grupo sabe, não vai ter um impacto no mundo mas ainda assim eu acho legal quando você faz parte de uma comunidade sabe, sentir reconhecimento por isso então já que você você está justamente buscando alguma coisa assim, uma interação mais valiosa no meio online eu acho que isso pode ser interessante para você o legal de grupo de Facebook também é que se a princípio você tem um pouco de timidez de interagir e tudo mais às vezes só de você acompanhar ler o que a galera fala às vezes você se sente um pouco melhor se sente mais entrosado eu não sei eu participo de um monte de grupo que eu nunca tive coragem de postar assim porque eu sou um pouco tímida nessas coisas mas só de ver a galera falando de assuntos que eu gosto e ficar lendo os comentários e a pessoa interagindo eu já me sinto meio que parte daquilo então às vezes por um primeiro passo assim você começa a ficar um pouco mais à vontade até o momento que você começa a comentar também e ele falou do Twitter que ele começou a usar o Twitter o Twitter é outra coisa que apesar de eu achar um pouquinho mais distante você não tem um contato tão próximo porque é muito zoeira é muita coisa assim eu acho que às vezes facilita também de você trocar seguir umas pessoas que você gosta que falam coisas que você gosta e às vezes um ou outro comentário eu não sei eu vejo pelo menos a gente assim da área muita gente que lê no caso do higiene sempre manda coisas lá comentários tipo ah Carol eu gosto de tal coisa que às vezes nem falei sobre aquilo mas a gente começa eu respondo a gente começa a trocar ideia uma pessoa só deixa eu contar pra Carol que eu gosto muito de batata eu gosto de batata mas gente batata eu gosto então as pessoas realmente e de escola e de estudar batata de estudar eu acho que é o Twitter também você pode usar pra dar essas interações que são rápidas é que eu não sei eu penso que quem tá começando a entrar na área fica meio tímido assim né de interagir com as pessoas mesmo que seja internet eu sou um pouco tímida com isso mas às vezes umas brincadeirinhas aqui e ali os memes do Twitter que sempre faz a gente se sentir um pouco mais animado também você vê que tem um monte de gente na mesma situação que você eu acho que isso ajuda a sua relação com a rede social mudou muito desde que você começou apresentar o Daily Fix porque muito mais gente começou a ver seu rosto direto e aí acaba criando também também se fosse essa relação meio parasocial né de amizade da pessoa meu vou contar pra Carol um negócio que eu gosto e você nem conhece essa pessoa mudou mudou bastante o Twitter eu nem usava mais eu criei o meu Twitter em 2010 eu tinha parado de usar eu voltei a usar depois que eu entrei no Daily Fix muita gente começou a seguir e já aconteceu muito de gente me mandar DM pelo Instagram sabe falando coisas da vida coisas assim da vida mesmo de tipo Carol não sei porque eu quero te contar que aconteceu tal coisa na minha vida e contar uma coisa pesada assim tipo sei lá terminei um namoro tô mal ou então tô desempregado e começar a conversar com a pessoa assim eu não sei muito bem como que isso acontece mas eu acho interessante que às vezes a pessoa tem sei lá aquele impulso assim de compartilhar alguma coisa eu não sei eu acho que acaba sendo uma via eu não sei porque me procurar assim mas não que eu esteja reclamando né eu sempre tento ajudar é que eu fico curiosa gente nossa mas e eu vejo muita gente que cria que tem Twitter que às vezes vem interagir comigo que sei lá praticamente não tem nenhum seguidor que usa o Twitter pra falar com pessoas do jornalismo de games ou sei lá de coisas que gosta e a gente sempre responde né sempre acaba criando esse vínculo então mas mudou bastante porque me surpreendi algumas vezes assim com esse tipo de recado assim de mensagem pessoal mesmo mas eu não sei às vezes eu também sinto que às vezes no Facebook talvez seja um pouquinho mais fácil né pra procurar os grupos que de gostos similares e tal porque o Twitter eu também acho que existem pessoas que hoje em dia tem uma certa cautela né em começar a diálogos porque virou um antro de ódio virou um antro de ataques em massa e tal eu sinto que tem muita gente que tem um pouco de receio às vezes de começar a interagir com e o Twitter também tem uma coisa de se você quer interagir geralmente você vai ter que pegar um bonde andando e meio que atravessar alguém já tá acontecendo uma interação alguma conversa você fala assim ou então inclusive eu também gosto disso daí sabe e aí entrar no meio da conversa e eu sinto que tem muita gente que não gosta eu sou um cara que não gosta mas eu acho que as pessoas ficam mais descompromissadas no Twitter eu não sei eu tenho essa impressão que apesar disso você pegar o bonde andando parece que o Twitter tá lá pra isso mesmo tá pra eu entrar no meio da conversa mandar uma frase tipo um ai concordo e pronto já gerou uma interação e daí pra evoluir ou não não sei acho que no eu acho que no no Face tem uma coisa mais calorosa assim você tem mais espaço pra realmente interagir pra discutir no Twitter eu sinto que é um negócio mais impessoal mas ao mesmo tempo é mais fácil de você fazer é que o Twitter eu sinto que é muito um on-liners é tudo um on-liner tem que ser tipo uma frase vai ser muito inteligente vai ser muito se edita demais né eu acho que ou não deve ter pessoas lá também que tweetam pra caramba e pensam tweetam o que pensam mas eu não no Twitter tipo eu tô escrevendo um negócio daí eu fico hum acho que essa frase ficaria melhor assim não sei o que ou às vezes eu escrevo um negócio olho ah não vou do que mais eu sou mais assim no Face do que no Twitter Twitter pra mim é a terra da ozona eu penso muito no Twitter eu calculo vários tweets no Facebook eu posso eu posso falar mais posso dar mais contexto eu me sinto mais à vontade agora no Twitter é sempre ah isso não vai ser bom o suficiente isso não vai ser é eu acho que pra discussão aprofundado melhor o Facebook mas acho que no Twitter você consegue ter sei lá meio que assim entrar mais ali nos círculos talvez é engraçado eu sinto que assim até 2012 2013 eu conheci muita gente pelo Twitter muita muita gente tipo gente que sei lá eu comecei a ir na casa da pessoa na época eu era solteiro tipo eu lembro de sair com garotas porque eu conheci nunca aconteceu comigo é não a rede social que eu mais conheci garota foi Twitter de longe de longe mais do que o Orkut eu nunca conheci ninguém via Orkut eu conheci muita gente no Orkut eu conheci muita gente eu conheci um namorado no Orkut eu conheci muita gente eu nunca tive nenhum date via Orkut é porque também eu era muito nervoso eu nem usava foto no meu rosto eu usava tipo foto da minha silhueta só então aí era mais difícil ah ele era o misterioso sempre tem o misterioso é não é mas era mais era mais vergonha mesmo é mas daí ninguém vai falar com o misterioso exato é não ninguém é e aí porque tipo sei lá vai assim na luz eu tenho cinco olhos tá ligado é não é isso é meio da hora até mas é mas no Twitter eu lembro que isso era sei lá eu interagia muito mais pessoas que eu acabei conhecendo uma Space nunca usei não peguei essa não mentira uma Space eu usei uma vez pra mandar uma mensagem pra Regina Spector dizendo quer casar comigo ela nunca respondeu vocês já falaram com o público com o com a Regina Spector não com gente famosa é com gente famosa de tipo puta admiro tanto o seu trabalho quando o PC Siqueira surgiu eu perguntei pra ele se ele queria beber cerveja comigo na Augusta ele não ganhou que vergonha como assim eu achava eu achava ele mó fofo eu me identificava eu vou responder vou tomar cerveja com um estranho que eu mando ele vai roubar meus filhos obviamente ai que vergonha que eu tô de você não depois a gente conhece depois eu conheci ele mas na época que ele surgiu eu gostava dele eu achava ele divertido eu me identificava com as opiniões dele eu achava que ele possivelmente poderia ser gay você me deu a DM pra ele tipo o van tá uma brega muito bom gosto muito do seu trabalho primeiramente queria dizer que eu gosto muito do seu trabalho eu nem cheguei falando tipo eu gosto muito do seu trabalho falei vamos tomar uma cerveja na Augusta ele nunca me respondeu você tá bloqueado hoje em dia vocês chegavam muito tipo estranho da van que abre a porta e oferece doce você sentia nem um oi você já chegava é um docinho eu não sei vai que ele pudesse responder que periu que vergonha nossa eu nunca tive coragem mas de ídolos assim de verdade eu acho que já sei lá eu já consegui de fato conversar com o Tetsuya Mizuguchi muito por conta dessas interações também por Twitter ah é tá sei lá eu troquei tweets com o Ron Gilbert com o Tim Schafer e tal mas uma coisa é trocar um tweet sabe eu não tô conversando eu mandei um e-mail pra uma escrutora que eu pagava muito muito pau cara você mudou a minha vida não eu já mandei que triste isso é eu cheguei a mandar e-mails pro New Gamer na adolescência e eles mandaram? não mas ele respondia alguns no site dele ele botava alguns e-mails e a escritora que eu mandei nem é tão famosa assim sabe tipo você não deve ter recebido tantos e-mails assim ela recebeu e ignorou talvez seu e-mail fosse muito ruim você já perdeu pra pensar isso ou foi trispa né assim vamos pensar no qual era o seu e-mail dessa época? ah não eu já tava eu já tava trabalhando no IG qual é o seu e-mail na época? caiu um safão não sei o que foi fuck eu falei o meu e-mail Matheus não blipa isso você lembra que não mas eles não sabem vai que é arroba ball sabe? é é arroba br turbo você lembra que teve um aniversário meu que eu acho que você pediu pra Jenny Jenny McGonigal que é a escritora de um livro que eu gostava muito na época me mandar um beijo pelo tweet e daí ela ignorou só que depois o Thiago que na época era meu namorado ele também mandou o mesmo tweet daí ela falou ah gente tão pedindo demais eu acho que eu vou ter que fazer você lembra quando a Stoya me bloqueou? daí ela me mandou um beijo a Stoya te bloqueou? no Twitter? por quê? te bloqueou porque ah a gente tava foi alguma piada eu comecei no Twitter falando assim cara você era meio obcecado pela Stoya eu lembro é muitos anos atrás sim e aí eu fiquei zoando de tipo Stoya Arm Brasil e tal e aí uma galera do do Twitter pegou minha pilha ele começou a mandar tipo ah manda um oi pro Teixeira cara foi tanta gente falar com a mulher que ela só mandou uma vez pra mim falou assim não é assim que você consegue as coisas e pum bloqueou nossa eu achei que ele ia falar que eu bloqueei mas não foi muito triste nossa que coisa horrível acho que eu preferia não saber disso ela desbloqueou hoje em dia eu sigo ela normalmente nossa mas ela tipo foi e te desbloqueou é não sei porquê tem um um produtor de ah o o criador da baioneta ele já me bloqueou no Twitter mas ele bloqueou ele é muito chato no Twitter e daí uma vez eu reclamei do tweet que ele fez lá e talvez justamente reclamando das pessoas que reclamam sabe e daí eu reclamei e ele me bloqueou automaticamente acho que o único famoso que me bloqueou foi o Malafaia era ele de verdade não era ele de verdade é porque ele tweetou alguma coisa sei lá tinham feito alguma lei a favor da comunidade gay tipo nós não vamos engolir aí eu respondi mas você pode cuspir também aí ele me bloqueou bom ele entendeu a piada pelo menos vamos pro próximo vai Mike Ramos enviou o seguinte olá meus queridos graças ao Matheus me interessei bastante pela vanguarda paulistana que desconhecia completamente qual não foi minha então minha surpresa ao encontrar nas minhas pesquisas referências a praça Santo Eduardo lugar por onde passo todos os dias moro na Vila Maria desde que vim pra São Paulo há seis anos e não fazia ideia da história musical dessa praça nem de sua alcunha praça maldita não sei o quanto o Teteu sabe sobre o movimento mas se for de seu interesse gostaria de ouvir uma vitrolinha sobre pracianos Dari Luzio Pedro Lua Lé Dantas e Cordeiro são nomes que conheci nessa pesquisa o material sobre a praça maldita parece bastante escasso e gostaria de ouvir o nosso amigo esplanar sobre o assunto já que ele o faz tão bem abraços e aguardo um full spin-off sobre música com o Matheus Henrique ah, é as pessoas que pedem um podcast paralelo sobre música você conhece mais alguma coisa o Matheus nessa praça maldita? o Matheus tá dizendo que não achamos o limite do conhecimento do Teteu o limite do conhecimento enfim último e-mail e esse é de anônimo olá over lindos sobre o e-mail do episódio anterior número 126 bilheteria teve o e-mail de que um rapaz namora a ex-professora dele só que alguns anos diferentes comigo aconteceu algo parecido acho que na minha adolescência tinha 16 anos as mulheres mais novas não me atraíam como as mulheres mais velhas atração no sentido carnal mesmo mulheres mais velhas sempre me pareceram mais maduras e interessantes até que conheci minha professora de biologia ela estava próxima de se aposentar ela foge da beleza padrão imposta pela sociedade mas ela também não é tão feia quanto todo mundo parecia dizer ela era simplesmente normal a idade dela que era a mesma coisa que ele falava no primeiro não é? não, isso é outra pessoa é outra pessoa que também curta pessoas mais velhas só pra localizar a Carol a gente recebeu um e-mail no podcast passado que um cara que namora ele acabou namorando quem foi a professora dele no colegial ela foi professora dele no colegial ele acabou o colegial não aconteceu nada ele acabou o colegial foi viver a vida dele depois de alguns anos 10 anos alguma coisa assim ele voltou pro colégio por conta do irmão dele pra alguma festa encontrou com a mulher engatou um papo e agora eles namoram ah ok quem nunca teve esse crush de sala de aula é então aí a gente recebeu uns e-mails de pessoas que justamente tem justamente atração específica pessoas mais velhas e esse daí é outra pessoa acho que era pela profissão por professora assim não tem que ser mais velho às vezes também rola alguma coisa porque tem uma coisa de jogo de poder também experiência maturidade o mestre é eu acho que tá é tanto que bom tem um fetiche muito específico de aluno professor mas vocês nunca tiveram nenhum crush em professora professor eu já fiquei com professor também mas é lógico que você já fez isso eu nunca contei isso não ele te levou também pra calma quando faculdade escola colégio caralho foi uma pedofilia puta que pariu ele só tinha o dobro da minha idade eu tinha 15 ele tinha 30 qual o problema vocês sabem que eu pegava caras mais velhas quando eu era adolescente isso já foi dialogado abertamente você fez não o professor cara porque isso é errado em tantos níveis não mas é foi depois que ele saiu do colégio e eu também mudei de colégio então mas o crush começou ali o crush começou no colégio ele chavecava a troquinha de olhar mano teve uma vez que teve excursão você fez um grande professor mentira professora não duvido teve uma vez que teve excursão pro Hopi Hari daí eu lembro que eu ficava colado nele e daí uma hora só na montanha russa escura não uma hora ele tava na a gente tava na fila do como que era aquele brinquedo que era numa mina era montezuma 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 é a montanha russa ah é o cabelinho é a mina assombrada lá que era só um brinquedo de você andada tinha uns efeitos especiais daí começou que ele tava mexendo nos ele era muito gostoso ele tava mexendo nos gominhos da barriga dele na fila ele levantou a camisa ele fez pra chamar ele não tinha o que fazer era uma fila ah mas isso é muito heterão né eu gostei e daí e daí óbvio que no meio do brinquedo que era meio assustador eu fico tipo colado nele mano foi muito foi muito descarado sabe mas a gente não suas notas foram boas esse ano eu acho que era muito ruim na matéria dele o que era a matéria dele? era de biologia do biologia também obviamente que as pessoas o que acontece aí com os professores de biologia? obviamente as pessoas chamavam de biologia porque ele era você percebia que ele era gay você percebeu mas você foi mal na matéria dele então? ah não era eu acho que eu fui prestando muita atenção nele mas você aprendeu bastante sobre o corpo humano? ok mas gominhos continuamos não 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 peraí Carol falou que todo mundo já teve algum crush em professor você já teve? eu tô falando de vocês aqui ah não já quem nunca teve? eu e o Heitor não eu não lembro você teve algum crush em professora? a gente não teve acho que nenhuma professora crushável acho que os professores então são mais talvez a gente tenha mais sorte com os professores professores talvez é uma razão de sorte também porque nem sempre você pega uma pessoa que é super gato não mas então depende gente eu já tive um crush que tipo não era um crush carnal era uma coisa platônica assim sabe de você admirar muito de tipo mas você vai na inocência porque você aperta os gominhos da inocência eu só tô descobrindo o corpo humano você me ensina aquela aula olha eu tô apertando mas é platônico tá tá é isso aí continua continuando o e-mail chuto que ela deveria ter algo próximo aos 60 anos eu gostei que ele colocou entre parênteses 60 porém nunca tivemos nada e não encontrei ela depois de um tempo você pensou que ela morreu foi isso é isso que você pensou gente gente não não peraí 60 anos tá próximo da idade de idade média das pessoas não é já é considerado terceira idade sim é é parte de 60 entra no 60 né sim porém nunca tivemos nada e não encontrei ela depois de um tempo mas a atração por mulheres mais velhas ficou e mulheres mais velhas mesmo mulheres nesta faixa etária mas ela tinha 60 60 ele deixou bem gravi 60 aspas se vou procurar porne procuro porne com mulheres entre 50 e 65 anos dependendo até 70 mas depois fica estranho já nadei muito nesse mar de granny meio que sei do que gosto é estranho desculpa eu tô rindo mas eu não tô julgando não eu acho que você acabou de falar que tá julgando você acabou de falar é estranho isso é um julgamento hoje sou casado com uma mulher ah porra com uma mulher 5 anos mais velha mas me vejo sempre olhando as mães ou avós das mulheres que meus colegas estão olhando tipo o meu amigo fala olha aquela mulher gostosa ali do lado da mãe avó dela daí estou olhando pra mãe avó gente mas é uma preferência é o fetiche dele vejo que há um preconceito e discriminação nesse sentido e até eu acho estranho não sei se estou envenenado nesse preconceito ou se é normal tenho 29 anos atualmente e essa atração permanece eu conheço eu tinha um amigo que ele tinha atração por mulheres mais velhas ele sou certo por mulher mais velha só que assim mas aí tem a questão do preconceito existia assim porque esse amigo sempre que ele aparecia namorando alguém que ele assumiu um namoro era alguém de uma faixa etária parecida mas sempre que ele estava namorando assim sem estar assumido que ele saia era sempre com mulher muito muito mais velha na hora de assumir de verdade a sociedade ele escolhia alguém e ele conversava com a gente que era amiga ele falava tipo estou saindo com tal mulher e ele mostrava foto falava assim abertamente mas eu nunca vi ele assumir eu acho que aí vem a questão do preconceito a própria pessoa fica com receio e tudo mais o outro e-mail o cara também comentava que tinham pessoas que olhavam estranho e aparentemente a gente recebeu só relato de homens será que é mais normal homens gostarem de mulheres mais velhas e não tão normal mulheres com homens velhos não eu acho que mulher com homem mais velho é mais aceitável mas o que a gente comentou que também muitas vezes ficam presumindo ah tá só pelo dinheiro sabe alguma coisa assim é mais queixezão eu já namorei alguém muito mais velho do que eu não sim mas tu dizem o preconceito que rola é meio isso sabe tipo ah se tem uma mulher muito nova com um cara muito velho é tipo ah lá conceito então mas é mais aceitável justamente por conta de machismo que era o que a gente falou que porque um homem mais velho que tá namorando com uma garota jovem é meio que as pessoas veem isso como um atestado de virilidade é uma conquista do homem até porque já foi normal né se a gente pegar tipo muito tempo sei lá nossas vós bisavós não sei era muito normal uma menina de 12 15 anos casar com um cara de tipo 35 ou 40 casar mesmo é isso daí era normal então eu acho que tem o preconceito é mais o contrário mesmo da mulher ser mais velha tanto que quando a gente vê aí tipo essas famosas que acabam saindo com esses caras bem mais novos tipo 20 30 anos mais novos tipo quando a Madonna saiu com Jesus sempre vira tipo tema sempre vira a pauta nos portais de fofoca tanto que eu sei o nome do namorado da Madonna tá ligado mas ele não é como se fosse um nome normal mas meu ponto é que eu só sei porque virou notícia o fato da Madonna estar saindo com sim agora quando tem vários caras aí que saem com mulheres muito mais novas só vira a pauta quando é uma coisa muito bizarra e todo filme também todo filme é a história de um cara muito mais velha pegando uma menininha mas o lance é que a sociedade aceita muito menos a velhice feminina do que a velhice masculina a gente falou disso também né que o valor da mulher tá na juventude na beleza não sei o que é tipo é uma puta machismo isso e daí cai nesse lance do preconceito de homens mais novos que gostam de mulheres mais velhas é quase como se fosse tipo como assim sabe tipo por que você não tá pegando uma garota mais nova da sua idade sabe que daí de fato tem os valores da beleza sabe tipo é meio absurdo e aí é super aceitável quando um homem muito mais velho se interessa por uma menina mais nova porque é lógico que ele vai se interessar por uma mais nova porque a mais velha não tem o que ela tem tipo essas é não ele cai tá ah tá sendo com a novinha o Rick você tinha tesão do papai noel? é boa pergunta obrigado eu também queria saber eu tava pensando que beso é alguma coisa é alguma piada interna não ele acabou de fazer essa pergunta de verdade o meu máximo quando eu tinha vinte e sei lá alguma coisa assim eu peguei um cara de quarenta e dois foi meu máximo você viu que trabalha com dobros mais ou menos né eu acho que sim mas atualmente era o chefão de videogame? como assim? não não outro inclusive mais velho ele namorou com um cara que era um chefão de videogame que ele era gigantesco não ele não tinha quarenta e dois ele tinha cinquenta e dois é verdade o chefão de videogame tinha quarenta e dois que daí eu namorei de verdade o que é o chefão de videogame? o Xavier? é ah o Druida Multiclasse sim também o cara é bombado ele era o Ica mas o folheiro pra mim era ele misturou pra caralho mas eu gostei muito do Druida Multiclasse todos meus namorados no mesmo saco eu sempre pensei o Xavier como Druida Multiclasse não não mas é o meu o cara mais velho que eu peguei tinha cinquenta e dois eu tinha uns vinte e seis vi o dobro certinho então acertei a regra agora seu namorado tem metade né não não chegou no ponto que inverteu só pra deixar cara esse e-mail não terminou nem com nenhum nenhum ponto de ação não faz nenhuma pergunta não é só relato eu acho que as pessoas gostam de compartilhar as histórias tanto que essas daí só surgiram que uma pessoa perguntou e eu acho que as pessoas que pensam a mesma coisa gostam de ouvir relatos de outras por isso que eu ponho esses e-mails você não aprova pela sua cara? não aprova pra caralho vai fundo é é é isso aí ok enfim Carol muito obrigado pela sua presença obrigada a vocês pelo convite faz o jabá agora br.higiene.com é canal no youtube higiene brasil e é isso aí o daily fix é diário? é diário segunda a sexta segunda a sexta por volta das oito horas da noite quem quiser te encontrar em rede social é vamos lá começa com underline porque tem muita carol no mundo não é porque eu gosto tá underline carol emicosta é twitter instagram também ok da hora e você Ita? eu sou arroba zitsilva no twitter eu é só lá não na verdade zitsilva em todo lugar na pcn na xbox live no instagram no tumblr não sei no tumblr? tumblr eu não sei se meu tumblr é vingança.tumblr.com ah é não meu tumblr é nowhere and fast eu era adolescente enfim enfim Henrique você quer falar o seu também? eu não uso muitas outras coisas eu uso basicamente twitter pra contatos com as pessoas que é o Henrique Sampaio mas em geral eu gosto que eu tô tratando isso como se a gente não colocasse em todos os posts quais são os nossos é que eu não sei se as pessoas leem os posts sabe às vezes elas só ouvem o podcast deveriam começar a ler tem informações importantes lá enfim muito obrigado tchau 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 Lembra, o alienista começa a botar todo mundo lá no ofício porque todo mundo é louco. E, eventualmente, ele põe literalmente todo mundo. E ele chega à conclusão. Bom, se todo mundo é louco e eu não sou louco, sou eu. Ok. Eu acho que eu não sou literato suficiente pra pegar essas diferenças, mas... Foi longe, né?